Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilsson Jones! Tudo bem? Segunda temporada, hein? Proxima! 2022, mais de 100 episódios, né? Aliás, é o primeiro podcast em TV aberta do Brasil, para mais de 7 estados. Nós estamos todas terças, quintas e sábados ao meio-dia no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Sim. Também estamos no TikTok, no Kauai, Facebook, enfim, todas as plataformas de vídeo. Instagram. Aliás, você tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Você tá um cara muito atual. Aliás, hoje você recebeu um novo apelido. É. Kilsson Maguila? Kilsson Maguila! Mas nós vamos falar disso já já aqui no Yelcast. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tanto no Yelcast quanto no Meio Norte mais, tá bom? É só procurar Yelcast no Google, vai aparecer tudo pra você. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Jupi Alimentos, o melhor cuscuz do Brasil. E vem o café, hein? Vem também o café, Faculdade Santo Agustinho, alô Jadiel da Jupi, né? Alô Jadiel! A Faculdade Santo Agustinho, UniFSA. A Imunizar, que tá com a gente, vou perguntar ao nosso convidado hoje, se ele tem muita barata, rato, formiga na casa dele, se não a mulher briga pra mandar ajeitar logo, né? É. Verdade. Ao AIBIR, que é o primeiro depósito online, 24 horas do Piauí, ao Empório do Zeca. Aliás, tem coxinha, enfim, tem um monte de coisa maravilhosa. A Hora Telecom, que é a melhor internet do Brasil. A Medifarma, todo mundo testado e aprovado. E ao Texas e ao Texano. E é claro... Alô Júnior Mineiro! É, pra ter sucesso tem que ter formato na sua vida, Corporation of Sinan. É que até o escritório de uma banda de sucesso... Formato. Você tem que botar cadeiras boas, né? Pro contrato chegar lá e... Mas que cadeira é essa? Você comprou aonde, né? Mais ou menos isso, né? Então. E hoje, eu tenho o prazer... Rapaz, depois de 10 anos que eu tô vendo os dois, né? O meu convidado com o Alessandro tá mais charmoso, assim, tá... Não é? Tá... No sabadão, tem? Tá mais, assim, grisalho. A minha convidada de hoje parece que entrou no Formol. Não mudou muito, né? Mas hoje eu tenho o prazer de receber essa dupla, uma banda... Que talvez seja uma das bandas mais desejadas do Brasil. Porque ela conseguiu chegar a um lugar que pouca gente consegue chegar. Que é o coração do fã. Sentimento. E esse sentimento, quando ele se torna atemporal... Ele passa de mãe pra filho, de pai pra filho... E começa a trazer memórias e dizer assim... Olha, eu e a sua mãe... A gente namorava ouvindo isso aqui. Ou a gente curtia as baladas... Um verdadeiro baú, né? É. É verdade. Quem tem baú é porque tem bagagem pra mostrar. É certeza. Tem história pra contar. Tem história. E hoje, uma salva de palmas para o Desencio de Menina! Cara, eu tô me vendo... E olha, Tia! Tô me vendo no sabadão. Tô arrepiado aqui, cara. Espera, olha aí, ó. Alessandro! Que coisa linda. Que coisa linda. Wilson Maguila. Não, vai virar, viu, cara. E eu já quase choro aqui, gente. É, já linda. Olha aí, ó. Pra quem não sabe a nossa história, né? Olha, gente, que lindos. É, na época a internet não tinha muita qualidade, né? Ah, mas tá lindo. Olha aí, ó. Cabelinho curto. Teve uma... Na época a gente fez umas provas de comidas. Vocês lembram disso? Ai, meu Deus, amigo. Lembro, lembro. Tinha comida, tinha testículo de não sei o quê. Ai, que horror. Eu já tô lembrada. É, tem umas... E engraçado, a única banda que esgotava auditório era Desejo. Ai, gente. Que massa. Acho que a gente tem uma história muito linda, né? Eu lembro dos freezers de cerveja que tinha no camarim. Sempre aqui também tem. Eu já vi, eu já vi. É mesmo. Aqui o tratamento é VIP. E hoje a gente vai contar a história, não só, claro, 2022, mas pra quem tem baú, a gente tem que primeiro entender o passado, conhecer um pouco mais. E às vezes a televisão e rádio é tão curto pra gente... O tempo ali é... Pra falar tudo, né? Cinco, seis, sete minutos. E fica meio complicado. Então, justamente, acho que o podcast é isso, a gente bater esse papo. E eu queria conhecer hoje, não a Yara Che e o Alessandro Costa, mas assim, a Yara Criança e o Alê, né? Lá, isso é do Rio Grande do Sul. Sou. Sou do Rio Grande do Sul. Sou de Santa Rosa, gente. Lá de 1988, que sacanagem eu falar um negócio desse, né? 1988, a própria, bicho marinho. É! E não é loira. E não sou loira. E a melhor fase da minha vida. É fake, é fake. Mas eu fiquei morena, gente, mas ninguém me amou morena, entendeu? E agora tá loira. Você não sabe, eu fiquei morena, aí Xande entrou no camarim. Não conheceu, não. Xande, a minha, eu entrou. A gente conversou um pouquinho, tá, 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 depois a gente saiu, aí... Tá aí, saiu do camarim, aí ele disse... Iara, ainda adorando a banda, eu já tinha tirado uma foto com ele, viu? Você tá de sacanagem. Sério, ele não conheceu. Iara tinha adorando a banda, legal. Ela tirou uma foto com você agora. Aí ele... Eu não acredito. Aí pronto, aí a Alessandra enlouqueceu. Você não pode ser morena. Não dá. Mas é verdade, eu tava andando com a Iara, nos lugares, e ela com o cabelo moreno, o pessoal me conhecia, às vezes, e ela não. Sim. Tá vendo, a pessoa não tava te conhecendo. Já traiu a mulher, já arrumou outra e colocou no lugar. Gente, com certeza. Eu chegava, os fãs entravam no camarimê, assim, Ai, eu queria, adoro, adoro, desejo de mim. É que eu gostava muito quando tinha aquela cantora, e ela tinha... Você conhece? Ai, eu bem, assim, obrigada, obrigada. É muito isso. Vamos começar pelas mulheres, né? Claro, vai. Ai. Quem é a Iara? Ai, meu Deus, eu acho que é a Iara. A Iara, acho que é a Iara hoje. Eu tô falando a de 1988, não a de hoje. Ixi, a Iara de 1988. Iara tá falando pra falar a verdade, viu? É, né, negócio de rede social, eu não posso falar. Não é fake, não, é verdade. Que é podcast. A Iara de 1988 é a Iara que fez a mãe e vó sair do emprego porque ninguém queria ficar com ela, entendeu? Já de pequena. Tipo, como era a memória, Fetivo? Você nasceu numa família como? Quem era seu pai, quem era sua mãe, quantos irmãos? Então, eu não tenho pai, provavelmente... Não sei se quiser saber do pai dela, você pergunta pra mim. Você não cuida da sua vida, você não começa. Eu tenho história pra contar, vai, vai, vai. Você vai me contar, já, já. Vai, fala aí, vai. Então, eu tenho um pai que é um pai de criação, que é meu avô. Meu pai, chama Pai Marcelo, é o único pai que eu tenho, é o Pai Marcelo. Foi quem me criou, quem me deu tudo, tudo que eu conheci foi através dele. Eu fui criada pelos meus avós, pela mãe Rai e o Pai Marcelo. E a minha mãe é deficiente visual, minha mãe era cantora também, na noite e tal. Minha mãe é deficiente visual de nascença, ela tem retinose pigmentar, que é uma doença que não tem cura. Então, só vai agravando, vai aumentando, né, e tudo. Porém, a minha mãe tinha uma vida muito parecida com a minha atualmente, uma vida corrida, de viagens, de shows, de coisa do tipo também, cantora. Então, eu fui criada pelos meus avós, eu e a minha irmã, que é quatro anos mais nova do que eu. São quantos irmãos? Nós somos, atualmente, nós somos três, mas nós éramos, na época, só duas irmãs, que a minha mãe, depois que casou, depois de um outro casamento de mais ou menos 15 anos atrás, ela adotou um rapaz. E naquela época, como eram as condições financeiras? Então, eu fui criada em uma família muito simples, essa história é muito engraçada, inclusive. Eu sou considerada, me considero, né, não sei como é que chama hoje, mas eu me considero favelada, né? Então, a gente sempre tinha... Você não ria, Alessandro. Então, assim... Tô aqui pra me divertir, meu irmão. Cresci ali, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu não tenho uma lembrança, uma memória do Rio Grande do Sul. Foi criada em São Paulo, então eu me considero paulista. Você não tem nenhuma memória afetiva no Rio Grande do Sul? Não, nenhuma memória e nenhum parente. Então, assim, foi só um acaso. E eu me considero paulista. Então, assim, eu cresci ali na região do Capão Redondo, Jardim São Luís, Jardim Ângela, Paraisópolis. Dá quebrada. Então, a galera dá quebrada. Então, foi uma infância sem muita coisa, mas com muito amor, a gente ria muito, brincava muito. A gente gostava muito de rir da gente mesma. Então, eu tenho muitas memórias já grandinhas, que eu ia pra escola... Eu estudei no colégio público a vida toda e a gente ia pra escola. Eu ia pra escola de chinelo, eu tenho memórias do tipo que o meu primeiro... Você era maloqueira, maloqueira. É, o primeiro presente pra minha irmã foi um tênis, que ela queria que na época era assim só... Mas você usava giromano. Não sei, giromano. Gira assim. Porta, porta. Não, era mano. Mano, teta, cara. Quando eu cheguei na banda, ela era assim, ó. Ah, era? Era um maloqueiro escrito. E eu que mudei ela. Deus que me livre de ter uma mulher igual a você. Maloqueira, fala uma palavrão. E aí, Deus castigou. Aí, xixi. Pode falar uma palavrão aqui? Pode. Pode, né? Porra, caralho. Porra, caralho. Que merda. Não sei o que, é só assim. Não, fala o que eu falava mesmo. Fala aí, vai, o que é? Fala aí, velho. Eu tinha uma mania horrorosa de dizer assim tudo. Eu falava assim, ah, meio cu. Era. Eu dizia. Tudo, eu falei, bicho. Eu falei, boi, você é uma mulher tão bonita, meu. Exclusivo. Ela péssima. Exclusivo. Yara Tchê. Aí, pronto. Aí, no final das coisas, assim, eu sei que foi... Não dá pra ir mais. Mas é sério. Eu não levo a sério. Ninguém mais me levo a sério depois desse podcast. Ela se transformava. Tinha uma entrevista, ela se transformava, cara. Ela é maloqueira mesmo. Maloqueira nada. Eu era. Quando tinha... Tudo era assim mesmo. Ela é desse jeito aí. Ela é desse jeito. Quando tinha qualquer entrevista... Ligou a câmera. Ela mudava. Eu era uma senhora. Aí não falava mais palavrão, é? Não, mas assim, eu cresci... Vou falar bem real pra vocês. A minha mãe, ela é uma pessoa muito rígida. E a minha avó nem se fala. Então, assim, que a minha avó era couro mesmo, pra comer. E qualquer coisa, entendeu? Cacete. E assim... Peia mesmo. É, peia total, entendeu? Já, minha avó foi me buscar uma vez pelos cabelos, viu? Porque eu atrasei 10 minutos na escola. Ela achou que eu tava fazendo alguma coisa. Ela foi me buscar lá. E a minha mãe, ela sempre foi muito rígida, só no olhar. A minha mãe, ela fazia só assim. Pronto. Acabou. Acabou a brincadeira, acabou tudo. Você já sabia. Já. Todo mundo já sabia que a coisa ia dar ruim. E aí, assim, a minha mãe, ela sempre foi muito rígida. E minha mãe, ao mesmo tempo, ela me passou uma coisa muito importante, que durante a carreira dela toda, eu acompanhei minha mãe com roupas curtíssimas. Minha mãe cantava só de sunguini e top. E minha mãe altamente respeitada, banda só com homens e tal, e etc. E a gente sabe que era uma era mais complicada, onde as pessoas... Mais conservadora, né? Sim, mais conservadora. Então, assim... E o que é sunguini? Sunguini eram shortinhos, tipo um biquíni que tinha antigamente, que era mais largo. Hoje em dia, o pessoal não tem tanto. Usa mais cintura alta, mas era cintura baixa, mas era como uma cuequinha. Então, chamava sunguini. Tá vendo, Maguila? Era sunguini. E aí, minha mãe cantava só assim. E eu vi o respeito. E aquilo eu fui admirando. E uma vez, ela falou pra mim assim, o que você veste não fala sobre quem você é. Então, se dê o respeito, você consegue, em qualquer lugar, ter o respeito. Então, eu cantei com a minha mãe em muitos bares em São Paulo. Bares em mesmo. Boteco, em cima de mesa de sinuca, em cima de caixa de cerveja e tudo. E eu nunca tive nenhum problema com ninguém no bar, com nenhum bêbado, com nada. Então, assim... Com quantos anos você começou a cantar com sua mãe? Com 12. 12? 12 anos. Mas você já usava roupa curta naquela época? Então, na verdade, eu era skatista. Então, assim, eu era... Uma maloqueira. Ele era da turma do Charlie Brown Jr. Era isso aí. E aí, assim... Se tiver alguma foto das antigas... Vou procurar aqui. Vou procurar, deixa comigo. Fala no zap aí que eu mostro aqui. Eu vou mandar agora. Veja o que eles falam sobre o jovem. Não, é sério. Não, é sério. Não quer levar, não é sério. Então, assim... Foi uma época muito maravilhosa da minha vida, só que a minha mãe me mostrou que eu tinha que ser um pouco mais menininha. Aí começou a me empurrar uma roupa colorida de pateiro. Pois é, mas você me falou uma parada que me chamou a atenção. Você vivia dois mundos. A tua mãe, que era muito rígida... Sim. E a tua avó, que era... Ela tinha assim... A minha avó, né? A minha avó, atualmente, ela vai fazer quase 80 anos. Então, a época deles era assim. Sem muito papo, né? Ô, Alessandro, peraí. Pode falar, pode falar. Eu tô tomando um problema aqui agora, e eu caço. E aí, assim... Ela era uma época bem rígida, né? Então, a minha avó já vinha pra chinelada, fita métrica, já apanhei... Fita métrica? É que a minha avó era costureira. Minha avó era costureira. Ela puxava daqui... Puxava a fita métrica, que cacete! Então, assim, era todo mundo... Ela é um anjo. Era um anjo. No ritmo. A gente era muito rígido. Só que eles nunca... Eles sempre respeitaram muito quem você é. Então, assim... Eu fui skatista, eu tive o cabelo bem curtinho, cortei todinho. Então, assim... Eu fui quem eu quis ser. E, assim, nunca desrespeitei eles. Sempre, até hoje, nunca tive nenhuma situação do tipo. E a minha avó era do tipo rígida. Assim como a gente morava numa comunidade, e era... Tinha dias mais perigosos, tinha coisas do tipo... Sempre vai existir. Ela era assim... Não vai sair pra brincar. Não vai sair pra rua. Não vai... E você atendia? Sempre. Então, assim... Às vezes eu pulava o muro, fugia de casa. Fugia de casa umas oito vezes. Mas eu voltei, porque eu não tinha nada pra comer. Então, eu voltei e tava com fome. Exclusivo. Yaratier. Yaratier. Gente, eu dei trabalho demais, gente. Eu era terrível. Você era danada quando era mais nova? Eu era terrível. Namoradeira. Fui também. Nossa, eu peguei em geral. Eu não quero mais nada. Eu vou devolver. Fica calado. Não fala mais nada, não. Quando eu vou pro show em São Paulo, quando eu vou tocar em São Paulo, que eu vou tocar perto da minha casa, assim, tem umas casas de show hoje, perto, assim, da comunidade que eu morava, tem um pessoal dando tchau, eu fico pensando, será? A turma do Corinthians, né? Não, pô. Não é. Então, tem uns caras dando tchau, assim, eu fico pensando. Por favor, bota aí, você não pode falar sobre isso, não. Pode não, né? Fica o pessoal dando tchau. Os antigos crushes. Que a Alessandra, ele é cíneco. A história da Alessandra, ele foi assim, foi só a, b, ele pensa que eu não sei, que nada, mas eu não. Então, assim, o pessoal fica dando tchau, eu fico pensando, será que eu peguei essa pessoa ou será que não? Quando a pessoa começa a mandar beijo, dar tchau, te conheço, não sei de onde, eu fico bem assim, não. E como é que tu fica na hora, velho? Ele não vê, ele não vê nada. Ele tá mentindo pra ti, cara. Tá mentindo, me enganando. Thaís, ela não tem colocado o negócio aqui. Ele não vê nada. Mas aí depois disso, todo mundo vai saber agora. Quando eu virei cantora, a minha vida de namoradeira, assim, quando eu virei cantora mesmo, assim, acho que a partir dos 15 anos, a minha vida de namoradeira, assim, meio que acabou, porque, como eu disse, a minha mãe era uma referência muito grande pra mim. E a minha mãe odiava misturar as coisas. Então, eu nunca, na vida, fiquei com um fã. Ou fiquei com um cara de show. Ou fiquei com nada. Isso não aconteceu. Porque eu nunca gostei, de misturar as coisas, de ter um no outro, de um assunto assim, eita, fulano, aquele dia que tava tentando, peguei, não sei o quê. Então, eu sempre fui muito reservada nesse quesito. E acho que isso me mostrou muitos caminhos. Então, a minha mãe, ela foi a minha maior inspiração. E eu virei cantora por conta dela, porque ela já não enxergava mais o ônibus pra poder ir pro show. Aí você tinha que ir, né? Então, eu ia com ela. E aí eu fui indo por a casa. Na época, a referência, o que era? Então, eu comecei cantando. minha primeira música foi Tatuagem, né? É o nosso amor é como tatuagem. Eu cantei essa música. Mas tu esco leite. Mas tu esco leite. Então, assim, depois minha mãe cantava muito magníficos, inclusive foi uma honra. Eu tive no DVD da Valkyria. E dividir o palco com ela já foi emocionante. No ensaio, eu já tava chorando. Então, assim, porque eu tenho muitas lembranças da minha mãe cantando o repertório dela. E eu cantei também por muitas vezes. Na época, Joelma chegou com tudo também, Calypso. Então, eu cantei muita coisa. E minha mãe, na verdade, nós éramos teclado e voz, né? Tipo Frank Aguiar. Era esquema. Esquema, é. Isso. E aí, a gente era tipo banda baile. Eu tocava das 10 da noite às 5 da manhã pra ganhar 20 reais. E a turma reclama hoje de fazer uma hora e meia, né? Das 10 da noite às 5 da manhã. E aí, pediu uma porção dessa aqui. Eu tinha mais um chão às 5 horas, hein? Ô, Kielson. Pediu uma porção dessa daqui, o homem reclamava a noite todinha que tinha que ter esse prato aqui pra gente comer. É Kielson, né? Você é com o quê? Com K é o teu nome? Com K. Então, é KM agora. K-M. É, pegou. Kielson Maguiar. Então, era isso, né? E o cara ainda descontava esse louvido. E aí, reclamava. Descontava às vezes, reclamava. Eu já cantei pra ninguém, cantei pra muita gente. Falei, assim, é isso. E, Alê, como é que era a tua infância? Você dá onde? Eu sou de São Paulo, nasci em Tatuapé. Sou paulista mesmo. Tatuapé. Sabia não que você era paulista. Eu sou paulista. Minha história é assim, eu morava em Guarulhos. Nasci em Tatuapé, mas morava em Guarulhos, minha família. Minha mãe, éramos em 15 filhos. Eu perdi um irmão uns 4 anos atrás. 15? Minha mãe foi pra Lagedo. Lagedo, Caruaru, perto de Caruaru. Pra São Paulo com 11 filhos dentro do ônibus. 11 filhos e um monte de saco de comida aí pra passar a vida lá. E foi aí que minha família mora lá uns 50 anos já, acho. Minha mãe já mora em São Paulo uns 50 anos. Por aí. 15 filhos, mas ninguém escondia a carne, só você, né? É, eu escondia a carne na comida. É, tinha isso. Seu pai fazia o que? Eu já, eu já, meu pai era, tava vendo metalúrgica. Metalúrgico, né? Metalúrgico. Era metalúrgico. Trabalhava na Roça e Lagedo, mas quando foi pra São Paulo arrumou emprego na metalúrgica. Sim. Minha mãe cuidava de casa, com os filhos que foram os mais velhos, ela começou a arrumar emprego pra cada um pra poder se virar. Sim. Moravam num quarto menor que isso aqui. Sério? Menor que isso aqui. Todo mundo dentro. E os vizinhos foram dando as coisas. as minhas mães foram se levantando assim. Andavam sofá, televisão velha, geladeira velha, e foi vendo assim. Minha mãe arrumando emprego, importa, importa. Tu é o mais velho? Eu sou o mais novo. Tu é o mais novo? Ele é o caçone. Meu irmão é o mais velho, eu tenho 62 anos. Quantos? 62. O mais velho. Então você não foi programado, não? Não, eu já nasci bem. Depois dele a fábrica fechou, amigo, olha o tamanho da cabeça dele. E minha mãe foi cesárea, passou todo e foi cesárea. Claro, não tinha outra opção. Porque ela mandou ligar. Wilson, não tinha outra opção, claro. E o clima era bacana? Cara, minha família é incrível, bicho. Minha família é incrível. E ela, tá comigo há 10 anos aí. Minha família é incrível. Não tem briga, acho que a gente se dá muito bem. Os sobrinhos, eu tenho mais de 100 sobrinhos, eu acho, cara. Quantos? 100 sobrinhos. Por aí. 100? 100 sobrinhos, 100. Assim, eu falo sobrinhos porque sou tio e avô, né? Filhos dos meus sobrinhos, então juntando tudo, dá mais de 100 aí, cara. Acho que por aí. Família grande. Muita gente, muita gente. Grande família. Eu tô aqui. Wilson, eu tô com ele há 10 anos. É, esses dias, Eu não consegui conhecer todo mundo. Toda hora que eu chego lá, nasceu quatro pessoas, eu não sei como é que é isso. Do nada. Meu irmão veio de São Paulo mais velho, veio agora, e o anterior era ele também. Só que eles vêm separados, né? Um mês passado, vem um mês atrasado. Tem que alugar um avião, né? Não, porque eu ia dizer agora, como é que vai vir todo o show? Aí, Ara, meu Deus, só vem mais gente ainda esse mês. Eu falei, só nesse mês vem mais gente. Só que quando vem o pessoal se reúne, nós tomamos um cachaçinha, né? Nossa. Ninguém é de velho, aí toda vez se encontra, tomar um. Já fizeram um show só pra eles? Já fizeram um show só pra eles? Rapaz, é, minha, vamos programar isso aí. Vamos fazer, vamos programar. Tem que fechar agora o bom e deve. Eu tenho que fazer lá em Lagedo, que a família mesmo, primo, tio, tudo lá em Lagedo. E na família tinha música? Eu tinha dois irmãos da minha mãe, que eram violeiros mesmo, morreram de cachaça e toca viola. E mesmo assim ele não aprende. Não, eu tô... Morreram de cachaça e... Mas diminuiu, né? Diminuiu. Claro que não. Eram violeiros mesmo, assim. Aí, peraí, Ara. Os tempos são outros. Desculpa, desculpa. Falando, você tá bebendo o que aí, eu disse aí? O uísque. O uísque, tá vendo? Eu tô igual o BBB, não é a hora de eu falar, né? Você falou até agora, eu tô esperando, tem mais de uma hora aqui esperando, meu. Quando pôr uma vez, eu vou falar. Que bom, cara, tá muito bom. Tudo bem. Sim, vamos virar, volta aí. Eu esqueci já o que ela falou, pô, eu te parei aonde. Não, você tava na história que você morreu de cachaça, os violeiros, tal. Sim, tem. Ela quis dizer que você vai morrer de cachaça. E o vestido tá pronto, já tô conseguindo. Olha. Ela falou isso pro meu irmão, você acredita, bicho? Não tem vergonha na cara, não, mano. Eu falei mesmo. Meu irmão, eu tô com gordura no fio, então ela falou, eu já falei pra ele parar, eu já comprei até o vestido preto. Eu falei pro irmão dele, ele falei assim, e eu já disse, viu, o senhor Arnaldo? O irmão dele chama o Arnaldo. Eu falei, eu já disse, viu, o senhor Arnaldo, quando acontecer, amanhã eu venho do ônibus a desejo minha, e aí eu já vou estar assim, em Dubai, eu venho assim, tudo por você. Depois eu, gastando todo o dinheiro. Depois eu assim, no Havaí. Exclusivo que o senhor Jones. Exclusivo. E a tia já comprou a roupa do enterro do marido. Ela não presta. Olha aí. Olha o clickbait. Mas vamos lá. Tem música também? Velório tem não, né? Pelo amor de Deus. Não, só aquela... E aí, quer dizer que tinham esses dois músicos? É. E morreram na cachaça. Morreram na cachaça. Porque eu acho interessante a cachaça junção da cachaça com música. Eu tô seguindo o mesmo caminho, mas eu não quero morrer não. E aí, quando é que você se envolveu com a música? Porque aí ela foi com a mãe, né? Eu já fui pirateiro em São Paulo. Eu fazia pirataria de fita cassete com o meu cunhado. Alessandro e Costa. Fita cassete. Fita cassete. Cadê a vinheta dele? Porque pirataria... Mas você não tá só... Você sabia que o Jonas Esticado era o maior pirateiro do Jazeiro do Norte? Sim, caramba. Também. Ele falou aqui. Ele é o maior pirateiro de toda a região. Eu gravava... Por isso você deu alguma corrida lá? Gravava numa sala. Lembra que na época saiu as lojas de R$1,99? De R$1, R$1,99. Era febre, né? Todo lugar tinha uma loja. Então o meu cunhado ele vendia pra essas lojas, né? Eu ia levar a fita cassete lá. E eu fazia a regravação. Então eu ouvia muita música. Eu passava o dia que às vezes ele comprava uma matriz. Chamava de matriz porque a gente gravava numa máquina que pegava 10 fitas, né? Era a original para passar para as piratas. Tinha uma que gravava 3 e outra que gravava 10. A gente chamava a máquina de monstrinho. Era horrível. A máquina, por isso que era o nome. Aí eu gravava... Fazia mil fitas por dia. A gente gravava... E eu emplastificava a fita com ferro de passar roupa. Como era? Com ferro, era. Era um saquinho e ficava bem parecido ao original. Parecia ao original. E aí eu estou fugindo aqui do microfone. Não, é só puxar no cafone pra cá. Tem problema. Pra cá, peraí. Ele não para, não. Peraí que não para. Ele fala dançando, vai. Aí eu emplastificava com ferro de passar roupa. Fiquei cocunda pra caramba que eu ficava emplastificando. Fazia mil fitas por dia. Ficou cocunda aonde? Cocunda. Eu entendi outra coisa também. Não, o negócio de concu é com ela aí. Eu não sei aonde e eu falei o quê? Todo mundo entendeu isso. Pronto, aí eu trabalhei um tempo com isso aí. Trabalhei em avícola, trabalhei tudo. Aí eu vim morar no Nordeste. Em Petrolina. Peraí, até aí tu não cantava? Não. Eu cantava aquela música... Em vez de você ficar pensando nele. É só o violão o dia inteiro. Só essa música e mais nada. Eu já sabia essa. Aí eu vim morar em Petrolina, tocava um pouquinho de violão e comecei a ouvir na época o Bruno Marrone que eu gostava pra caramba. Foi onde eu conheci o Ivan que era o dono da Desejo na época. Eu trabalhava numa loja de CDs. Vim trabalhar na loja do meu cunhado em Petrolina. Isso em 2000. Tô lá há 22 anos. Aí eu conheci o Ivan na loja. Na época ele lançou a Desejo foi em 2003 que saiu o primeiro trabalho da Desejo. E eu que fiz as gravações pra ele no CD na época. Eu fazia gravação na loja. Então eu fazia na caixinha e tal. E plastificava também no ferro de passar roupa. É um CD promocional, né? CD promocional. Mas na verdade não tinha ainda o de envelope. Era na caixinha mesmo. Então eu em plastificava também como se fosse original. E na época da loja eu fazia esse trabalho muito. Eu pegava muito CD pra gravar fazer cópia. Aí eu abria o CD original fazia a cópia e depois em plastificava de volta. Foi você que levou a pirataria ao mundo. Com certeza. Teve muita coisa aí. Então, cara... Nunca foi preso, não? Pô, ia falar isso agora. Deu umas carreiras? Meu amigo. Eu tava de cueca em casa no domingo. E meu irmão falou vamos fazer pirataria de CD. Agora na época ninguém fazia em Petrolina. Ninguém fazia pirataria ainda não. compramos um monte de material de... Tá bom? O áudio aí tá, né? Tá perfeito. Só pra tu baixar um pouquinho o microfone. Baixar. Porque tá bem na frente do teu... Baixar. Tá show pronto. Tá bom. Agora compramos um monte de capa já vinha pronta de São Paulo. A gente tinha uma geladeira velha enchemos de... de... de material lá. Tal. Chegou um domingo papar na porta. Que gabaral dessa? Tava eu deitado no sofá. De cueca no sofá. E a gente já tava se preparando pra ir pra ilha. Lá tem uma ilha, né? Chegou lá. Polícia. Era polícia. Não sei se era polícia ou se não era. Sei que chegou lá mesmo. Foi o maior terror. Botando terror em tudo. E eu tinha o dinheiro guardado lá que eu trabalhava na loja na época. Tinha o dinheiro guardado dentro de um pote de farinha lá. Que era um pote sem farinha. Pote grande. É, o dinheiro guardado. Tinha uns seis mil guardados lá. Uma coisa assim. Cinco, seis mil. Tava eu e meu irmão. Sei que os caras começaram a basculhar tudo na casa. Mas já em cima da parada do CD? Do CD que foi entregue por um vagabundo que tava me devendo na época. Porra. Da fita ainda. Qual o nome dele? Neguinho, vou falar. Vagabundo. Aí, ele... Começaram a basculhar a casa toda e meu irmão... Não sei como meu irmão conseguiu pegar esse dinheiro. Porque se ele achasse, já era, né? Pegou esse dinheiro. Pegou o dinheiro ou a lata? Pegou o dinheiro. Pegou o dinheiro de dentro. Calma, calma. Eu consegui guardar o dinheiro e coloquei... Na cueca. Eu tinha vestido a roupa, né? Eu tinha vestido a roupa. Aí coloquei tudo dentro. Eu pedi pra ir no banheiro. Aí peguei o dinheiro e enrolei todo no papel jangue. Gente, eu não sabia de nada disso. Eu quero me separar. Eu tô falando agora pra ela. Mas aconteceu tudo isso. Quer dizer que o dinheiro da cueca nasceu aí, né? Nasceu aí, o dinheiro da cueca. Foi ele. O primeiro foi ele que... Foi exatamente isso que aconteceu. Aí levaram tudo. A macra, o monstrinho. Nós não fizemos nenhuma pirataria de CD na época. Porque tudo que a gente tinha comprado eles levaram tudo. E foi para onde essa parada? Não sei se era policial, se não era. Se levaram e fizeram. Sei que a gente perdeu tudo. Bom, não era do neguinho que você falou, não, cara. Mas eu sou o próprio neguinho que mandou buscar. Sei que levaram tudo, cara. A gente ficou sem nada aí. Dali mesmo a gente desistiu. A gente nem começou. Em Petrolina, eu tô falando, viu? Não foi em São Paulo, não. Caraca, que loucura. Loucura, perdi tudo. Perdi tudo, cara. O que você pensou naquela hora ali? Cara, não sei. Minha mãe, bichinha, teve 15 para eu ser preso. Eu pensei que a gente ia ser preso mesmo, de verdade. Falei, pô... Aí a gente ficou meio assim, não, vamos parar. Nem começamos, vamos parar. Então, pronto. Aí tô aqui cantando. Foi o destino. Até hoje. Até hoje. E quando é que vocês se conheceram, cara? Como é que foi entrar na Desejo? Ou vocês passaram por onde antes? Então, conta aí a sua parte primeiro, que aí você já vem daí. Que aí você cantava na banda de Arrocha do Ivan. É, eu cantava na banda... Ivan montou uma banda de Arrocha. Na época que a Desejo estourou, ele montou uns outros produtos. Aí tinha uma... Fechar a grade, né? Fechar a grade. Ele fez um grupo chamado Tudo Azul, que era eu, mas dois... É Bruninho do Arrocha e Ézio. Como era o nome da dupla? Bruninho do Arrocha e Ézio. Bruninho do Arrocha. E a banda era Tudo Azul. Tudo Azul, o nome da banda. Tem vídeo no YouTube? Rapaz, a graça de Deus não tem, não. Rapaz, eu queria tanto achar. Eu vou colocar um. Horrível. O cara tocar em alguma boate azul? Não, ainda não. E com ele rebolando, eu queria tanto achar ele no Arrocha. Eu nunca tinha subido no palco na minha vida. Te jogaram. Cara, e outra coisa, quando a gente foi fazer... Toma aí, vamos falar. Fomos fazer um show com o Tayrônio Cigano em Petrolina, no antigo Trevo. Chegou lá... Beleza, só era um show. Até então. Quando chegou na hora, o cara, o Berg, que na época era Berg, que estava com a gente, falou assim... Tudo já preparado para entrar. Ele falou, está gravando, viu? Está gravando o quê, meu Deus? Está gravando o DVD. Falei, puta que pariu. Quando falou, está gravando, acabou. Quando falou, está gravando, acabou a minha vida, bicho. Eu entrei empurrado. Subiu tudo? Puta, mano. Eu falei, puta, agora eu comecei a ficar vermelho. Meu Deus, está gravando o quê, Jesus? Está gravando o DVD, eu já entrei no palco, fui empurrado para entrar. Entrou empânico. Eu fiquei nervoso, mano. Eu entrei totalmente nervoso. Foi uma experiência incrível. Estava lotado. Na época, a Tarion estava estourado. E conseguiu? Consegui. Não foi muito bom, mas eu consegui. Importante que estava a minha família lá. Tem no YouTube? Não tem, não tem. Pô, essas coisas tem que ter. Mas eu vou colocar, eu vou colocar. Eu vou arrumar um DVD e vou colocar. Tem um DVD gravado. Pirata? Pirata. Pirata. Tem que ser pirata. Aí, pronto, acabou tudo isso. Conheci Ivan na loja, na época, que eu trabalhava com CDs. Ivan me conheceu lá. Foi aí que ele me chamou para participar desse Tudo Azul, que eu tocava violão na loja. Ele falou, eu tenho coragem de entrar no projeto. Você foi para cantar ou foi para? Foi para cantar. Foi para cantar. Foi para cantar. Aí, a banda durou um ano. Fizemos oito shows. Foi massa. Um ano? Oito shows. Oito shows em um ano. Não fizemos mais que isso, não. Mó sucesso, né, velho? Mó sucesso. Quase um por ano. Quase um por mês, né? Maguila, calma, Maguila. Você também pula. Espera aí, Maguila. Pensou em desistir? Rapaz, eu não desisti do quê? Desisti do quê? Se não começou, não deu mais nada, pô. Se nem começou, né? De cantar. Tanto é que eu trabalhei... Não, eu estava começando ainda. Tanto é que eu estava... Eu estava na loja ainda, eu trabalhava na loja. Ah, então eu pico. Eu trabalho na loja de CDs. Minha prioridade ainda era o trabalho da loja. Eu tomava conta da loja do meu cunhado, na época. Ai, gente. Cara, isso aqui durou um ano. Aí parou, eu montei um projeto com o meu sobrinho. Aí o pessoal saiu da banda, que cantavam antes, né, na Desejo. Foi quando o Berg me chamou pra fazer um teste na Desejo. Só que antes disso, eu tinha visto Yara, que você falou que quando a gente se viu, pela primeira vez, eu a vi primeiro. Um amigo meu, muito fã da Desejo, eu curti, eu falei, rapaz, agora entrou na cantora... Como é que você chama seu amigo? Wilker, Mala. Mala já sabe o que é, é vagabundo, né? Ele é policial também, mas ele não é vagabundo. Não é porque é policial, não, pô. Pera aí. Você acabou com a vida do Wilker agora, mano. Não, ele é vagabundo, mas não é porque ele é policial, não. Ele é um bom vagabundo. Ele é um bom vagabundo, é. Wilker, não processa a gente, por favor. Não, o senhor não jurídico. Não, Jesus. Tem que ter uma placa aqui, amigo, pra levantar. Aguarde o processo, aguarde o processo. Aguarde o processo. Cara, aí ele falou, agora entrou uma menina na loja, na loja. Na banda. Na banda, cara. Canta pra caramba, não sei o que. Ela é bonita, não sei o que. Falou que era bonita? É, era gata. Aí eu fui assistir. Como é que ele falou? A voz de Wilker. Ele falou assim, hein. Rapaz, agora entrou uma gata na deseja, viu? Rapaz, ele canta, bicho. Desse jeito, que ele fala assim. E eu assisti e falei, eu vou entrar nessa banda e vou casar com essa menina aí. Como é? Eu falei, pô. Jogou uma praga na minha vida do nada. Falei desse jeito, cara. Eu não tava nem lá. Eu não tava nem lá e do nada ele jogou uma praga em mim. E eu tô aqui. Então assim. Juro por Deus que eu falei desse jeito. Como foi? Brincando com a banda, vou entrar na banda e vou casar com essa menina aí. Mas na época você não tinha relacionamento nenhum? Fale a verdade quando você disse. Tinha, mas foi um negócio assim de impulso. Falei, né? Ah, do nada você era casado e disse assim na loja. Eita, vou entrar na banda e vou casar com essa menina. É muito bonito. Ah, e você já tinha sido casado? Eu era casado. Ele era casado na época, inclusive. Nessa época aí que ele ia casado. Não vamos entrar muito por esse lado. Não, mas normal. Eu me separei e casei de novo. Pra não separar mais. Vou casar ainda, quer dizer. Não casei ainda, não. É que eu ia perguntar agora. Você casou com quem de novo? Ela toda vez faz essa pergunta. Mas vocês não são casados mesmo no Palmeiras? Ainda não. Pô, Alessandra. É ela, cara. Eu já pedi dez vezes. Claro, porque ele noivou comigo umas cinco vezes. Eu não sou obrigada a aceitar agora. Agora toda hora ele quer casar, eu não quero. Porque ele tá muito estranho. Agora ele quer casar toda hora. Eu não sei se ele vai me matar depois. É isso aí. Ai, Thaís. É o cabelo branco. Não, foi Thaís não. Não, não, foi não. Tá de boa. Thaís com certeza foi ela. Isso não foi o pedido de casamento que ele ia fazer agora. Não. Tá vendo o susto que deu aí? É, o pedido de casamento que ele ia fazer agora. Você viu do nada. Isso aí foi esse menino contratado por ele pra empurrar esse negócio, pra descontrair o assunto e já virar outra coisa. No mínimo. Eu conheço. Já vejo na hora. Aí você viu e na hora que você viu, você disse o quê? Eu falei isso aí, eu falei, cara... É mulher da minha vida. Beleza. Não, não, nem tanto, né? Não, eu falei... Thaís ficou nervosa. Tá de boa, relaxa. Tirando com ele, falei, vou entrar na banda e vou casar com essa menina. No centro do meu celular. Aí as coisas aconteceram, foram acontecer naturalmente. Passou um tempo, eles saíram na banda, recebi o convite pra fazer um teste por Bergen, né? Vamos lá fazer um teste. Eu gravei... Em casa eu tinha um microfone, tinha uma plaquinha e tal. Falei, não, vou gravar a voz aqui mesmo. Eles me mandaram os playbacks das músicas e eu gravei duas músicas lá pra mandar pra ele, pra ele analisar. Não, grava desse jeito. Grava de novo. Gravei umas três vezes, quatro vezes, eu acho. E fui gravando e mandando pra ele os áudios, pra ele ouvir. Aí fiquei aguardando. Se ia chamar, se deu certo. Ninguém fala mais nada. Que era um suspense terrível. Mas você queria entrar na banda pela Yara ou pela banda? Pela banda primeiro. Pela banda mesmo. Eu falei, negócio da Yara, não tinha conhecido ela ainda não. Pessoalmente não. Foi só a Gaiata. Foi só a Gaiatice mesmo. Mas aconteceu. A gente fala, a palavra tem poder. Aí, cara, foi assim. Minha trajetória na banda pra a entrada foi desse jeito. Eu fiz o teste, com o tempo me chamaram pra ver como é que eu tava. Eu tava gordinho, como eu tô agora, de nenhum jeito. Aí a gente foi gravar em janeiro de 2010. Isso. Aí foi onde a gente se encontrou. Pela primeira vez. Aí agora eu pergunto a Yara, foi amor à primeira vista? Acho que sim. Mas o mais engraçado é que não definiu, num momento, assim, o que era. Mas eu já achei ele bem engraçadinho. Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, eu odeio esses tipos. Eu realmente não gosto mesmo desses tipos de homens, assim. Esses metrosexuais. Sim, são muito gostosos. Olá, Yara Tchê. Eu não gosto muito dessas coisas. Então, assim, quando eu vi ele, eu achei ele muito tímido, muito engraçado, muito... E ele tímido? Você tá por fó... Amigo, ele era... É porque eu acho que... Traz mais uma dose aí, por gentileza. Eu transformei ele... Eu criei um monstro. Eu criei um monstro. Entendeu? Eu fui dizer a ele, assim, se solta mais. Exclusivo. Yara Tchê, você criou... Cria um monstro. Um monstro. É os temas, né? Isso aí? Eu tô ligado já. Eu criei um monstro. Gente, ele... Quer tirar foto? Eu criei um monstro. Ele era um cara tímido, não falava com ninguém. Eu comecei a dizer assim, você tem que se jogar, você tem que pegar na mão das meninas no show, você tem que ser mais acessível, você tem que ser mais simpático, você tem que falar mais. É verdade. Ele ficou um sem vergonha. Meu querido. Entendeu? Eu não tinha experiência nenhuma. Me jogaram assim, vai! Você era um menino inocente. Inocente, pô. Não era? Minha amiga, fô, aí eu fiquei, porra... Ó, quando eu gravei a música Raio de Sol... Fale-me mais. Estourou no Piauí, Raio de Sol, a música. Tá, todos os lugares... O Piauí ama vocês, né, cara? Sim, graças a Deus. Eu nunca tinha ouvido uma música minha estourada assim, né? Quer dizer, eu nunca tinha gravado nada, mais ou menos. É. Aí, pô, a música... Quando eu fiz um show, ela estourada a música. Foco nessa frase. Eu nunca tinha ouvido uma música minha estourada. Na verdade, nunca tinha gravado nada, então... Cara, pô, aí a galera cantando. Falei, caramba, bicho. Aí eu chegava lá na Ivan... Ivan, e aí... Não, pô, eu queria ver se não dava pra dar uma aumentada no meu cachê aí. Não, ainda não é ó. Você ainda tá em teste. E os ombros balançando? Não é? Você ainda tá em teste aí, não sei o quê. Tá bom. Já tô aqui. Esse teste nunca acabou, até eu sair da banda. E, Ara, e nessa época você tava em algum relacionamento? Tava também. Eu, quando eu conheci o Alessandro, eu também era casada com o pai da minha filha, que todo mundo acha que é o Daniel Almeida, não é o Daniel Almeida, viu, gente? É o nome do pai da minha filha, Daniel. Na época que vocês revelaram, todo mundo, inclusive, achava que o namoro de vocês era com... Com o Daniel. Porque o Daniel é o meu ex-marido, que é o pai da minha filha. Vou te mandar um, manda aí, manda. Alessandro. Sim, mas me conta aí do relacionamento. Eu fui programado pra falar tudo. Traz mais dois dias pra mim, por favor. Deus que me livre. Tá repreendido. Aí, assim, nessa época eu também tinha um relacionamento que já tinha algum tempo, já, também. Inclusive, um relacionamento que eu considero super bem sucedido. Acho que a gente foi muito feliz, foi muito legal e que não deu certo, né? Depois a gente resolveu se separar e tudo. E eu tenho uma filha linda desse relacionamento, que é a dona Aisha Vitória. Ele era do meio, não? Não. Daniel não trabalhava com isso. E na época que eu conheci, ele trabalhava na Gol, em linhas aéreas, né? Ele trabalhava lá. Não tinha nada a ver com o que seria. Eu conheci ele no aeroporto ali, ele era amigo de alguns amigos nossos e atualmente ele é corretor. Mas nunca foi do meio, não, mas sempre gostou de música. Mas se dá bem, relação legal. Sim, a gente tem uma relação de respeito. É no limite, porque eu acho que tudo tem que ser assim, na dosagem certa. Eu sempre fui assim, muito alegre, muito conversadeira. Então, ele já é mais fechado assim, mas eu quis derrubar esse bloqueio. Hoje ele é casado, tem uma outra filha linda e todos nós nos damos... Acaba se vivendo e tocando. Sim. E aí, vocês montam, participam desse projeto da banda? Sim, aí a gente teve... Só um parêntesinho, é porque a gente recebeu uma imagem exclusiva agora? Foi não, quem mandou? Meu Deus, o que será? Não é possível. Vamos ver aqui. Exclusivo. Do nada vai aparecer aqui nesse negócio gigante. Olha lá, minha mãe é bonita. Essa é a minha mãe. Eu achava que era tua irmã. É a minha mãe. É a mãe dela. Minha mãe, a minha tia Marília. Aqui? Isso. Você aqui no cano. E aí sou eu com esse cabelo lindo. É a cara da Aisha, cara. E eu sou a cara da minha filha. Da Aisha. É a minha filha. E aqui era uma bailarina que tinha na banda na época, eu acho que, eu não sei, mas eu acho que ela chama Michelle, eu não me lembro muito bem. Mas é a gente aí. Mas olhar a tua mãe parece muito com o seu. Fenômenos da Aldeia. Porque a minha mãe é índia. E o negócio era ui, 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 ui. Aí é um preá. Aí é um preá da índia. O que que tem a ver com? Mas é porque ele é um Frankito Lopes. Não é um Frankito Lopes, não? Não conviram? Sim, o Frankito Lopes, sim. É, sim. Ele fazia uma música assim. Mas o que que tem a ver o Frankito Lopes com a minha mãe? Fenômenos da Aldeia. Índia faz como? Do nada. Traz mais uma voz pra ele, por favor. Eu aqui, aqui sou eu, minha mãe já com a roupa em minha. E essa sou eu com umas lentes claras. Aqui é minha mãe de novo. Aqui é você? Sim, sou eu já com 17 anos mais ou menos. Eu já tava indo pra outra banda. Sou mãe do lado? E aqui é Chiquinho, que era a tecladista da gente. Um amor de pessoa. Aqui embaixo sou eu num evento que acontecia todo ano. Essa mulher é fantástica, inclusive. As melhores coisas que eu comi foi na casa dela na época. E assim, ela é maravilhosa. O nome dela é Marlene. Não sei onde ela tá hoje, mas seria um prazer reencontrá-la. E ela tinha... Ela sempre recebia a gente assim como se a gente fosse muito importante já na época. Como se a gente fosse bem famoso. Que é massa, né? Ela tinha muito carinho por nós. E ela até tava a gente igual uma banda chique. Tem mais aí? Aqui é minha mãe. Acho que não. Tem assim não. Se tiver... Se você tiver alguma foto dele, me manda. Ela não tem. Do Félix? Não, do Félix. Não, dele. Do Alessandro. Eu vou achar. Eu vou achar. Me manda pra gente mostrar. Tem? Acho. Acho. Peça aí que a gente vai achar. Olha aí, ó. Ah, e sou eu também de novo. As capas dos pôster da gente, dos cartazes. Adorei a meia. Do Fluminense. Eu amava essas coisas. Do Fluminense. Até hoje eu amo. Não, pô. Eu adorei. Alessandro sabe que até hoje eu amo essas coisas de listas coloridas. Eu sou uma criança grande. Eu adoro coisas coloridas, bichinhos, coisas de bichinho. Eu amo desenho animado. Eu tô apaixonada pelo seu Olaf. Talvez ele suma, não sei. Não, ele fica aí. Aí, aqui as pernas da minha mãe, as senhoras pernas. E minha mãe sempre foi assim, essa gostosa. Não, não. Não tá com 5, né? E ela tá assim. Minha mãe tá com 53 anos. Com carinha de? Com carinha de 20. E ainda tá na música? Muito bem. Então, minha mãe hoje canta só por esporte. Ela tá pensando em voltar. Eu tô pensando em gravar uma live cantando com ela. Seria massa. Você já fez até o nome da live? Eu não me lembro, não. Você fez mesmo. Não, toma uma dose que vai lembrar. Eu tenho certeza. O que aconteceu? Encheram o seu copo? Como foi isso? Rapaz, você é mágica. Eu tô te vendo. Foi uma mágica. Bom, é bom relembrar essas coisas do passado, né? Sim, a gente tava na parte que eu ia contar como é que eu cheguei na Desejo. É. Na verdade, como você tinha... Cara, eu ri de verdade ali. Você é doido. É mesmo, né? É da Desejo, é. Aí, como é que você chegou na Desejo? Então, gente, eu, depois da minha mãe, eu fui chamada pra algumas bandas de São Paulo mesmo. Certo. Ali na Praça Princesa Isabel, em São Paulo, tinha algumas casas de show e tinha algumas bandas. E eu consegui uma vaga em algumas bandas. Eu cantei numa banda chamada Elos. Cantei numa banda, foi a minha primeira banda Elos. Inclusive, um beijo pro seu Jussier. E eu cantei depois numa banda chamada Avalanche com o Paulinho Vanuti, que depois foi meu parceiro lá na Pegada Quente. E aí, a gente desceu pra Fortaleza foi quando houve um convite da... Pode perguntar. Não, não. Só nesse tempo, porque dessa galera que tá atual hoje, naquela época você trombava, por exemplo, com Frank Aguiar, Simone Simaria. Sim, sempre. Francis Lopes, que era aqui e tal, fez um... Sim, que a gente tocava em muitas casas em comum, tipo Brilho da Lua, CTN, umas coisas assim, aí o Paulinho, o Joãozinho, 10. E aí, assim, a gente já cantava. Cantava nessa época aí já, já contava com eles, com as meninas e tudo. Com o Frank também. Na época tinha, como a Alessandra falou, o Francis Lopes. Frank Aguiar. Frank Aguiar. Naquela época, claro e obviamente, vocês eram muito novos e tal, novas. Sim, sim. Era um mercado que era difícil, assim, de convivência, tinha muita gente, aspas, né? Mala que queria muito usar o talento de vocês. Então, eu não... Ou você teve a sorte de pegar muita gente boa? É, eu acho que eu tive a sorte de pegar todo mundo liso. Então, assim, ninguém tinha dinheiro pra roubar ninguém. Então, assim, tava todo mundo assim, vamos lá, o que der, deu. Então, assim, todas as pessoas que eu conheci foram pessoas que estavam tentando. Então, assim, eles trabalhavam com outras coisas e investiam lá e tal, e tudo, mas eu acho que eu nunca fui enganada. Aconteceram, sim, coisas assim, tipo, ah, prometeram valor, mas não conseguiram pagar. Essas coisas. Mas eu nunca vi maldade nisso, porque todas essas pessoas tiveram grande importância na minha vida. E aí, eu fui pra essa avalanche, que foi uma banda que eu dividi com o Paulinho, e depois a gente foi chamado, a banda foi convidada em São Paulo, a banda pegada quente era de Diadema, onde eu fui fazer backing e tudo, e aí o pessoal foi convidado pra ir pra Fortaleza. Então, eles tiraram o povo de São Paulo e levaram pro Ceará. Então, ninguém era nordestino e não conhecia. Então, tipo assim, a gente veio aleatório e, assim, alguns tinham os parentes, outros não, e quando a gente chegou lá... Como é que foi essa adaptação lá? Então, quando a gente chegou lá foi incrível, porque a cidade é fantástica, né? Mas aí a gente, no começo foi difícil, por exemplo, quando a gente chegou lá tinha uma sede pra morar todo mundo junto. E eram 30 e cacetadas pessoas, acho que 38 pessoas, eu não me lembro direito, e todo mundo foi morar na mesma casa, bailarina, bailarino, todo mundo, a produção, banda, cantor, todo mundo, e eu, na época, fui chamada como backing, foi uma loucura, era muito legal. Na época, eu namorava o Paulinho, que tava aqui na fotozinha. O Paulinho era o cantor. Paulinho Vanucci, e a gente cantava o Joãozinho X, na época tinha a Galega, a Silvinha, e era um grande, a banda já era uma banda conhecida em São Paulo. Falando em banda, eu vi até um boato que, parece que a pegada que a gente tava pensando em voltar. A banda que ela cantava. era muito legal. Então em São Paulo agora? Aí a Desejo de Menina ficou muito famosa em Fortaleza. E aí a gente fez uma parceria, os donos em si, que na época era o Ivaldo, que é uma pessoa que eu considero demais também, me ajudou muito. E aí o Ivaldo fez uma parceria com o Ivan, e a gente abria os shows da Desejo de Menina. E aí nisso a gente foi se conhecendo, foi conhecendo os músicos, a banda, todo mundo, que tinha lá na época, os cantores e tal. E aí eu comecei a fazer uns freelances pra Desejo, porque a Desejo de Menina fazia 50 shows no mês. Era uma loucura mesmo. Então assim, começaram a adoecer, as meninas às vezes ficavam sem voz, e aí eu comecei a fazer, porque a minha banda não tocava muito, então eu comecei, ele começou a pedir ao dono se eu podia ir. Aí o dono autorizava e eu ia. E já causava uma ciumeira, por exemplo, naquela época? Não, todo mundo me tratava com muito carinho lá na Desejo quando eu cheguei. Eu acho que a parte mais complicada de adaptação foi quando eu entrei de vez. Quando me chamaram pra substituir a outra cantora, que na verdade eu nunca fui contentada pela Desejo de Menina, eu só fui ficando. Mas quando me chamaram pra substituir a outra cantora, na época que era a Jeane, e eu fui substituir ela até que ela voltasse e por decisão dela ela não voltou. Mas quando eu fui chamada pra substituir foi que eu senti um clima mais estranho na minha chegada. Mas até aí, quando eu era da Pegada Quente, tudo era maravilhoso. Mas quando você chegou, quais foram os primeiros sinais que você disse, pô, aqui vai ser complicado? Os sinais que eu não conhecia, os sinais da máfia. Na Pegada Quente, a gente já morava em Fortaleza, né? Só que eu acho que todo mundo sabe disso, que sim, teve uma época em Fortaleza que era muito, tudo era muito assim, era todo mundo um em cima do outro, assim, não porque sou eu, porque é você, porque já existiam muitas coisas entre o forró, né? E a gente veio de um mundo paralelo. Eram as panelinhas? Isso, tinha umas coisas já assim, um que mandava piada pro outro, já existia essas coisas. Só que a gente acompanhava de fora, né? A gente tava muito, a gente era muito distante, então, o nosso mundo era outro, a gente não conhecia isso. Lá a gente vivia numa banda onde a gente, todo mundo se ajudava, todas essas coisas. E nesse período você começou a passar por maus perrengues, assim, de chorar mesmo? Sim, de ficar triste, de chorar, de ligar pra minha mãe, que minha mãe sempre foi a minha confidente, e na época a gente ainda era da época do orelhão, do cartão e tudo, aí eu ligava pra ela no orelhão e dizia, mãe, acho que eu vou embora. Aqui não tá rolando, não. Acho que ninguém vai com a minha cara. E uma menina bonita naquela época, em Fortaleza, sofreu muito assédio naquela época? Não, eu acho que não, eu acho que... Assédio não só... Sim, sim. Mas um assédio de intimidação, de... Aqui você não é daqui, você não vai fazer nada aqui. Sim, mas eu acho que a gente teve uma rejeição em algumas coisas, tipo, eu não conseguia alugar uma casa em vários lugares em Fortaleza quando eu cheguei, porque a gente era tudo tatuado, cheio de piercing. Enfim, músico em si... É, mas já tem preconceito. É pior ainda, é pior ainda. Hoje ainda tem. Hoje não. A casa tava vaga agora, eu chegava na casa e dizia, tá pra alugar? Tá, legal, aí vocês fazem o quê? A gente é músico, ela ia lá dentro, voltava, aluguei agora. Agora chegou uma pessoa que alugou, eita. Na cara dura. Na cara dura. Não posso mais, bicho. Falando sobre esse assunto rapidinho, a gente passa algumas coisas assim, não sempre, mas em hotéis, algumas, né, né, Sim, às vezes a gente chega em um hotel. Quando chega a banda, acho que todas as bandas são iguais. A gente já vê o tratamento diferente. Tira tudo do frigobar. É. Olha, você já sabe. Tira tudo do frigobar. Acontece em alguns lugares, cara, e assim, a gente, não tô falando da nossa banda, não sei como são as outras, né? Algumas, tem algumas bandas que são bagunceiras mesmo. É. Já a da gente, a gente tem uma educação com o pessoal, todo mundo lá que trabalha com a gente. Todo mundo que trabalha com a gente. Já são advertidos sobre isso, a gente fala sobre isso. Ó, galera, vamos se comportar, vamos se comportar, tem horário, tem tudo. Então, regrão muito. Então, não tem bagunça. A gente já recebeu até elogios. Graças a Deus. A gente não costumava receber banda aqui, mas... Depois de vocês, vocês vieram, foi maravilhoso. Todo mundo educado, não tem bagunça. Até que vocês trouxeram uma bagagem do que era errado pra não errarem. Sim, sim. Cara, muito. E a gente acha, a gente vê que o tratamento em alguns lugares ainda tem gente com a cabeça fechada e que tem tratamentos diferentes, porque, por exemplo, às vezes a gente chega no hotel e na hora do almoço, vamos dizer assim, tem lá dizendo que o contratante, sei lá, liberou refrigerantes. Aí eu digo assim, pronto, manda fazer um suco pra mim. Aí eu fico assim, você faz um suco pra mim, a pessoa bem assim, é só um minuto, aí vai lá dentro. Daqui a pouco ela vai. É bem assim, pronto. Aí você manda fazer um suco pra mim, ela é por fora, viu? É, o suco é por fora, é só tá liberado, não sei o que. Aí eu vou ver aqui com o fulano, você acha que eu não tenho dinheiro pra pagar um suco? Mas sabe o que é? Acho que essas pessoas são mal instruídas, né? Às vezes não é culpa mesmo, é porque ela fica ali, olha, não vai liberar nada. É, aquela pressão, né? São mal instruídas, porque eu penso assim, todo cliente é cliente, né? Se eu tô hospedado aqui, independente de qualquer coisa. Se eu tô hospedado aqui, você vai ter que resolver de alguma forma, vai chamar a polícia, vai fazer alguma coisa. Então assim. Então foi uma época de muito aprendizado, né? Em Fortaleza. Sim, pra mim foi demais. E quando eu fui embora com 19 anos, mais ou menos pra 20, quando eu fui pra Desejo de Menina, foi muito difícil deixar Fortaleza, porque eu já tava bem adaptada, eu gostava de tudo, de pegar o ônibus da Parangaba, já achava o máximo. Então assim, morava ali no Siqueira. Parangaba pra Picu, hein? É, isso mesmo. E eu morava ali pertinho do Siqueira. Eu morava no Siqueira. A Guilher sabe de tudo, né? É por isso que ele tá aqui. Eu era vizinha dos Brasas, gente. Eu era vizinha dos Brasas. Lá, a pegada aqui, a gente era vizinha dos Brasas. A gente morava na mesma rua. E assim, foi uma época muito legal da minha vida. Fez muito forró-bodó? Fiz muito forró-bodó, Levanta Poeira, João Inácio, Enio, querido. Enio, finado Enio Carlos, né? Todos. Grande Enio. Incrível. E aí você volta? E aí eu fui pra Desejo de Menina de vez, pra conhecer Petrolina, tudo. E aí pronto. Aí foi impacto. Aí nisso já foi impacto, já acabou meu relacionamento, já acabou tudo. Já engatou outro? Não, ele não era ainda nessa época, não. Foi quando eu cheguei, e aí era só eu mesmo. Já rodou, rodou, rodou. Que isso, Alessandro Costa? Foda aí, vixe. Que respeite. Estão falando tudo aqui agora. E aí assim, depois disso, eu tinha um relacionamento com Fortaleza, que não continuou a distância. Quando você entrou? Você entrou com... Qual era a formação? Era eu, né? Quando eu entrei, era eu, Leno, Léo, Mirela, Alba. ainda fiz alguns shows desses que eu vim fazer freelance, eu ainda tive a oportunidade de conhecer a Jeane. Mas quando eu cheguei mesmo, ela já não estava, então ficou, eram eles quatro e eu. Aí quem foi saindo? Aí a primeira que saiu foi Mirela. Mirela saiu, primeiro, foi quando ela foi pra calcinha, acredito que foi isso. Você não tinha relação, assim, forte com ela? De amizade não, só mesmo de trabalhar junto, né? Mas tranquilo. E aí, ela seguiu a vida dela, depois dela foi Alba. Entrou a Anny. Não, entrou a Anny, não, mas eu acho que depois disso ainda fizemos uma capa que tinha Léo, Leno, Alba e Yara. Era só a gente. Aí depois fizemos outra capa de novo, né? Aí depois fizemos outra capa e incluímos a Anny no meio, que aí a Anny chegou, né? A Anny chegou com, acho que com 16 anos. Caramba! Novinha. Bem novinha. E aí eu apelidei ela de Barbie, porque ela era com a cinturinha desse tamanho, assim, fininha, e ela chegou com um mega maravilhoso assim, louro e umas lentes azuis e eu falei, mulher, tu parece uma Barbie. Então foi você que colocou Anny Barbie? Acho que sim, acho que pode ser dizer que sim. E aí ficou Anny Barbie e aí a gente começou a brincar e sempre era assim, que o nome dela é Anny Evelyn, né? E aí, a gente começou assim e aí ficou, depois saiu Alba e ficou nós quatro, Léo, Leno, Yara e Anny. E aí foi quando os dois meninos mais na frente resolveram sair. Mas essas saídas eram por tretas ou eram por oportunidade? Muita gente na banda? Então, muita gente na banda, né gente? A banda tinha muita gente mesmo, mas assim, eu não sei, eu não acompanhei muito porque nessa época, como eu disse, eu era muito nova e fora eu ser muito nova, as minhas amizades eram outras, né? Eu fiz amizade com os caras da banda, eu era amiga dos músicos, do motorista, então inclusive um dos meus melhores amigos está comigo na Desejo Hoje, que é o Tales Milano, que era guitarra. Eu lembro do Tales, cabelo acachadinho, e voltou. Isso, está comigo agora. Essa é uma das capas, né? Isso, a gente fez essa capa quando a Mirella saiu e aí depois a Anny entrou bem aqui nesse meio aqui. Aí depois tem uma foto, a mesma foto com a Anny já, aí nesse aí. Volume 5. Volume 5, que é o volume de sua casa, né? Acho que o volume de sua casa é esse aqui. E aí, eu não, eu era amiga dos meninos e tal, então eu só pegava o que estavam falando, assim, as coisas do ar, né? Mas aí eu sei que... Mas o que estavam falando as coisas do ar? Ah, falavam, por exemplo, que quando a Mirella foi para o calcinho, não foi uma coisa que todo mundo, né, que acordou entre eles, não foi uma coisa conversada, então eu não sei como foi, mas não findou uma amizade depois, deixa eu ver. Quando os meninos saíram, eu soube que eles fizeram uma proposta, depois não foi aceitável e eles disseram que então eles iam sair e saíram. Então, assim, é... Não sabe detalhes, né? Não sei detalhes. E aí, tipo assim, e sobre... E sobre Alba foi uma decisão dela mesmo. Ela não quer mais explicar, foi o que eu soube também. E aí quando foi? Nesse ano que o Alessandro falou em 2010, janeiro, esses meninos chegaram, a gente foi para Timbaúba porque a gente gravava o Sedente Baúba, né? Então a gente foi para Timbaúba gravar lá e tudo. E aí a gente foi e eu conheci os meninos a primeira vez, vi Alessandro e Daniel, os dois sentadinhos num sofá assim e chegou eu e Anny. E aí a gente já comentou, obviamente, a primeira coisa, né? Que eles eram bonitos pra caramba, né? Então assim, Daniel... Pelo menos um elogio agora. Daniel parecia o cara Mais uma voz de isso, por favor. Nada a ver. Nada a ver. Como é? Mais uma voz de... Daniel, Daniel Almeida parecia o cara do High School Music. Com o cabelinho, o Dan. O Daniel. Com o cabelinho bem assim, que ele jogava assim. Olha aí, as... E aí... Picha, aí é meu sobrinho. Meu sobrinho aqui, ó. Sobrinho do Alessandro Wellington. Ali é Alessandro. Não, aqui é você. Isso. E ele chegou assim na banda, praticamente. Aí é bem... Malhação. Isso, né? Eram os meninos da Malhação. Foi isso que a gente disse. Quando a gente foi pro hotel com o Chichá, a gente falou sobre isso, que eles eram os meninos da Malhação. Vou parar de vender agora. Chega! Eu falei, gente, tiraram os meninos da Malhação e trouxeram pra cá. Esses caras eram do Capim Cubano, não? É. É. Falaram também, Ego. E Ego. E ainda cantava. Cantava ainda. Falei, gente, que gato. Depois dessa foto aí, eu vou parar com isso. Traz leite aí pra mim, por favor, produção. E aí você disse, tá, são bonitos, né? Aí pronto, a gente seguiu a vida porque lá na banda era proibido o relacionamento. Mentira. Sim. Verdade. Era proibido. Então, assim, qualquer coisa que a... A gente era só escondida. Ela ficava me chamando, vem aqui, Alessandro, no escuro, não sei o quê. Porra, aí eu resistia, entendeu? Querido. Eu ficava me segurando, mas... Querido, eu sou cantora, mas... Então, assim... Não, pera aí. Quem deu em cima de quem, então? Lógico, foi ela, né? Olha só a minha cara, né, meu? Ô, mano. A cara dela, mano. Por favor, por favor, câmera. Uma pessoa que fala assim, Foca em mim. Fica com os meus olhos. Gente, me põe. Não, o Alessandro, ele começou assim. Comecei por pessoas dizendo assim, se liga nesse cara, hein? Que ele tá afim de você. Porque esse cara, assim, você tá dormindo, ele fica pendurado na cadeira olhando você dormir. Eu vou olhar pra homem? Aí eu venho assim, quê? Aí já comecei a ficar com medo dele, né? De madrugada eu acordava, tava só ele parado assim. Eu venho assim, credo? Aí, várias coisas tem aqui, né? Não era credo, era credo ou era... Não, era credo mesmo, porque a gente teve cada pau. Eu mandei ele descer do ônibus uma vez. É folgada, é folgada, viu? É pra falar? É pra rasgar. Pera aí. Eu mandei ele descer do ônibus uma vez. Por quê? Ele era muito folgado, porque assim, banda é isso. Banda não tem horário pra comer, gente. Cala a boca, tô falando. Cala a boca, é um de cada vez. Aguarde sua fala, BBB. Aguarde sua fala. Então, assim, agora é meu momento de falar. E aí, o que aconteceu? Tinha esses... Banda é isso. Não tem horário pra comer, não tem horário pra chegar. É isso, gente. Quem trabalha em banda sabe que a Deus abençoe. Então, assim, às vezes eu tô no meio do mundo, no Maranhão, como é que eu vou achar um restaurante? Eu tô no meio do mundo, só tem mato aqui. Para de falar do Maranhão. Não, eu tô dizendo só tem mato. Aí eu tô chegando em algum lugar, né? Então, assim, é óbvio que... Podia ser no Maranhão, podia ser no Piauí, podia ser no Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, assim, onde tem mato. Então, assim, a gente tá na estrada. Eu tô indo pro Maranhão, eu tô numa estrada percorrendo 400 quilômetros. Eu não tenho condição de ter um restaurante bem aqui e agora brotar do chão. Então, isso é em qualquer lugar. Não vai me dizer que ele ficou reclamando. Ele ficou reclamando. Deu meio-dia e ele começou assim. Não, mas não era pra isso, não. Era, peraí. Foi, sim. Deu meio-dia e ele começou. Eu pensava que ia ser afogado. Olha que horas. Porque não é hora de comer. Não existe. A gente tá comendo tarde. Isso já era quatro da tarde. Mentira, não era quatro da tarde. Eu sou o cantor da deseja de dormir. Eu sou o cantor. Ele não existe. Você jurou. E eu querendo dormir, viu? Eu só queria dormir. Eu bem assim. E ele começou. Eu bem assim. Produção, a gente tá me vendo. Ai, que saco. Aí eu me levantei e falei, o que que é, garoto? Falei, ó, deixa eu te falar. Aqui não é portinha de loja, não, meu amor. Traga a sua marmita, então. Que aqui não tem portinha de loja. Não tem horário de almoço, não, bebê. Tá incomodado, pede pra sair. Abra a porta e sai. Aí ele vai. Olha, já voltou a maluqueira. É, Juninho Play. Viu aí? Era furrada desse jeito. Mas não era meio-dia, não. E ela não tomou nada. Aí ele vai, não sei pra onde vai. Você, vai, todo mundo. Ela não tomou nada. Que cacete mesmo. E aí você fez ele descer do ônibus? Não, eu só mandei. Mas ele não desceu, não. Aí era folgado. A gente já pegou o brilho. Aí você fez o quê? Esperou pra comer. Ficou só, claro. Aí ia fazer o quê? Meu amigo. Se ela era a cantora principal, ia fazer o quê? Aí ele ligou pro dono. Faz que eu sou besta. Ligou pro dono. Ligou pra não sei o quê. Ligou pra mãe dele. Ligou pra todo mundo. Todo mundo bem assim. Agora, naquela hora, você já fala assim. E amou, não é? Não, os outros já falavam. Os outros falavam isso. Aí vai dar merda depois. Mas eu só pensando assim. Aí um dia a gente discutiu, porque ele veio falar comigo isso que ele falou aqui. Que ele disse assim. Que ele foi chegar pra mim e disse assim. Você é tão bonita. Aí você tem a boca tão suja. Aí você fica só falando essas coisas. Com essa vozinha, não fala assim. Não, não foi assim, não. E bem assim. E aí você fica falando só essas coisas feias e só fica no meio dos homens. E você era. Ele era altamente conservador. Viu? Era assim. Nada vem a história. Pode ouvir aqui. É foda. Aí vem assim. Pode falar palavrão. Pode. É foda mesmo. Não tinha nenhuma tatuagem, tá? Não tinha nenhuma tatuagem. Ele não tinha. Não. Tinha isso aqui. Não tinha nenhuma tatuagem em você. Não tinha, não? Não, nenhuma. Tá bom, não tinha nenhuma então. Eu te vi pelado. Você não tinha nenhuma tatuagem. Aí assim. Eu te vi pelado. Eu te vi pelado. Então assim. Beleza. Aí começou com esse negócio. Aí quando ele chegou pra mim eu falei, sim, mas cuida da sua vida. Porque assim, eu sou assim. Eu sempre fui assim. E eu quero continuar sendo assim. Então assim, você cuida da sua vida, da sua mulher. Mas eu falava pra ela. Aí ele virou pra mim e disse assim, Deus que me livre ter uma mulher como você. Deus que me livre. Nunca que eu ia querer uma mulher dessa. Você é muito folgado. Uma mulher falando essas coisas. E eu bem assim. Doido pra seu marido. E eu bem assim. E eu bem assim, pensando em tartaruga ninja. Porque ele parecia tartaruga ninja. Porque ele era corcunda. Ele era meio assim. Ainda sou um pouquinho. Entendeu? Ele andava assim. E ele era assim. Ele era muito estranho, resumindo. E aí, eu achava ele pra ser verdade. É o Michelangelo. Mas de verdade. Isso, a amiga. Ele era o Michelangelo. Mas de verdade, nessa época você já tava afim dela? Cara, eu acho que já. Já, já. Acho que já, né? Faz quanto tempo. A gente já tava separado já, nessa época já. Já, mas você já falava pra dizer, não, vou treitar com ela, pra ver se ela me dá atenção aqui. Não, mas não era nem intencional, não. A gente teve muita briga, porque assim. Ei, meu amigo, ela é folgada. Você tá por fora, mano. Quem conhece sou eu. Gente, aí teve uma... Ela é muito folgada, mano. Ficou muito difícil. A gente não brigava. Folgada pra caralho. Com todo mundo. Ela é folgada. Ela é folgada. Gente, não tem nada a ver. Ela se posiciona. Deixa eu dizer. Então assim, olha, ficou muito difícil. Eu sou um amor. Ficou muito difícil. No Big Brother ela ficava quanto tempo? Um dia. Ela não passava nem da triagem. Sai. Meu Deus, que absurdo. Ou não. Ou não. É, pode ser que colocaria, velho. Minha irmã, ela ia fazer um inferno. Ixi, mano. Claro que não. E acaba o Big Brother. Meu Deus. Ele tá me desenhando um monstro aqui. Depois eu vou mandar tirar essa parte. Não, é brincadeira. Ai, que absurdo. Não, olha, gente. Mas é... Eu vou dizer aqui. O que aconteceu? Ficou muito difícil a gente não brigar. Por quê? Porque quando eu cheguei, Ivan e Dona Gilmar, e tudo eles me procuraram, dizendo assim, que eles eram as pessoas responsáveis junto com o seu Antônio Soares, e eles me procuraram pra pedir pra dar uma força pra ele. Pra ajudar ele com presença de palco, com interpretação, com não sei o quê, porque ele não tinha nenhuma experiência com banda. E assim, esse cara é a pessoa mais chata do mundo. Então assim, eu dizia assim, Alessandra, tá fora do tom. Eu não sei fazer. Faz você então. Eu não consigo. Eu não sei o quê. Eu meio assim, ah, você vai fazer. Você vai fazer, porque eu não sou obrigada. você não vai cantar comigo, você tá cantando em outro ano, você vai cantar no tom. Então assim, é isso. E era assim, confusão até de confusão. Ele saía, batia a porta, chutava as coisas. E ele era assim, do tipo agressivinho. Ah, e era? Ah, e era, Yara? É pra falar tudo, é? Não, 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 não. Eu vou... Peraí! Tô mais uma dose aqui. Ei, Yara. Aí ele foi entrando... Casos de família. Porra. Tchau, tchau. Eu pensava que era um negócio legal, meu. Tá entrando num outro rumo aqui. Yara, aí ele foi entrando no tom do seu coração. Foi. Aí assim, na verdade, eu acho que foi depois dele que ele entrou assim no meu coração, porque ele foi o primeiro a dizer pra mim que ele achava que tava gostando de mim. Só que, quando ele falou isso, ele falou assim, muito desesperado. Então assim, ele já... Como foi isso, cara? Ele falou assim, eu acho que eu tô gostando de você e não dá pra conviver com você, então eu vou pedir pra sair, eu vou pedir pra sair. De repente, eu já recebi a ligação da dona, dizendo assim, Yara, veja aí o que aconteceu com o Alessandro, porque ele disse que vai sair da banda. E eu bem assim, ele tava falando sério. Aí não foi chantagem, não? Não, eu achei que era chantagem, mas não era. Aí eu fiquei bem assim, que maluco, por que ele tá fazendo isso? Foi joguinho, foi joguinho, boba. Aí eu fiquei sem entender nada, eu fiquei bem assim, como assim? Aí eu liguei pra ele. Após tivesse dado errado, tinha me lascado. Aí eu liguei pra ele, disse assim, Alessandro, por que que você tá saindo da banda? Você tá maluco? Aí você disse o quê? Depois de tudo que você já fez, que você construiu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, é isso mesmo, vamos fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí pronto, aí resumindo, foi desse jeito. E aí quando ele fez isso, eu já cheguei em casa, pensativa assim, nada a ver esse cara, nada a ver. Aí bem assim, não sei. É, pode ser que eu goste um pouco dele, talvez, não sei. Mas eu acho que quando a gente começou, eu acho que ele gostava mais de mim do que eu dele. Como é que foi o primeiro beijo? Exclusivo. Foi roubado. Exclusivo. Foi roubado. Roubado. Foi ela, pô, foi ou não? Foi. Foi eu mesmo. Ele não lembro de nada. Foi roubado, mas assim, eu falei pra ele assim, ele ficava assim, com um negocinho, mimimi, eu falei, vai beijar, vai fazer alguma coisa, saco. Pronto. Tá vendo como ela é assim, direta? Ai, que saco. Vai, não vai. Tava ocupando meu tempo. Não tem paciência. Aí pronto. Aí eu já, eu fui, beijei ele, aí eu não achei tão legal. Aí eu pensei, hum, não, acho que não. Mas aí depois, eu achei assim, que a gente tinha muita coisa a ver, teve muitas coisas que aconteceram depois, tipo, uma saída, né? E depois ele disse assim, ai, eu acho que não vai dar certo e tal. Pô, mano, você não beijou a mina legal, mano? Não, teve muitas coisas que não aconteceu, essa aqui eu não posso dizer não. Ai, não é pra falar tudo, não? É, você disse assim, não é pra falar tudo, bota uma dose aqui. Mas é da banda, não tem nada a ver banda. Não é pra eu falar isso, não, né? Já tá entrando em outro rum, outra história. Não é pra eu falar que a gente saiu a primeira vez, depois você disse que não queria mais, né? Ah, entendi. Eu tava indeciso, ué. Foi. Homem também tem isso, pô. Foi. E eu fiquei bem assim, pensando. Ou eu dizendo que concorda. Eu fiquei só pensando assim. Não posso falar o que eu fiquei pensando. É melhor não. Não, não. Saímos da... Não, fala. Saímos daí, saímos. Vamos dar esse assunto, vamos dar. A saída foi foda, né, velho? Foi foda. É, mas vamos lá. Foi, eu fiquei sem assim que eu acalçava. Toma a minha, toma a minha, bebê. Toma a dozinha, toma. Tá bom, tá andando, tá andando. Agora aqui tá com uma hora e pouquinho, não tem nada. Ele chega e ficou suado, viu? Chega e ficou nervoso. É o uísque, filho. É o uísque, é bom esse uísque. Rapaz, o negócio aqui tá bom. Eu vou fazer... Tem outra manhã, não? Tem. E aí, a banda fez um sucesso absurdo. Sim, sim, absurdo, graças a Deus. Engraçado, né? Muita gente fala sobre isso, que a tua voz é muito, mas muito marcante na história da Desejo de Menina, como é até hoje. Eu fico muito feliz. É. E é uma referência muito forte. Tanto é que depois, quando algumas pessoas começaram a sair, e também você procurou seu projeto junto com ele... Em 2017, vocês procuraram um projeto. A gente foi pro nosso projeto. Na verdade, esse projeto, e ela nem queria fazer nada na época que a gente saiu. Não tinha intuito de montar banda nenhuma. Foi. Foi através de outra pessoa que a gente... Mas por que vocês saíram? Não, a gente saiu, na verdade, por cansaço, por realmente as ideias não estarem batendo mais. Isso é uma pergunta que eu recebo sempre. Eu acho que talvez eu nunca tenha ficado claro. Mas eu acho que esse é o momento exato de dizer que não aconteceu nada. As pessoas imaginam que teve uma briga ou que teve alguma coisa. Inclusive, quando eu pedi pra sair, eu recebi de volta várias formas de pedir pra eu ficar. E aí, realmente, a gente tava... Não só eu, como os meninos também. Tanto eu, o Anny, que a gente saiu tudo junto, né? Eu, o Anny, o Daniel e o Alessandro. Mas é muita gente imaginando que vocês romperam. Não, o Quartetos decidiu. A gente sentou e conversou. Eu acho que teve uma fase muito complicada da Desejo, que foi o Boteco da Desejo. Onde vieram músicas em formato sertanejo e tal, não sei o quê. E assim, a Desejo já tinha uma história. Ela já tinha patenteado uma história com forró romântico. Então, eu acho que essa... Vocês não engoliram isso. Não ficou... Os meninos até gostavam muito do sertanejo. Eu também. Só que a gente começou a receber uma rejeição muito grande do público em si. Mas eu acho... Foi pouca aceitação. Eu acho que foi... Sabe o que foi, Yelts? Foi porque foi muito assim. Agora. Vai. Não foi conversado. Não foi em cima pra... Isso. Não foi planejado pra eles, pra mim, como dono. Pra gente também. Não foi planejado, sabe? Eu acho... Pro público em si. Foi algo que ele resolveu fazer agora. Vamos fazer. Pronto. E aí o público não se preparou pra isso. Não... A aceitação não foi legal. Eu chegava num show. E o contratante bem assim. Yara, você não faz isso comigo, cara. Você toca as músicas da Desejo. Você toca as músicas antiga. Toca forró, cara. Eu falei, eu não posso. Eu não posso. Eu sou empregada. Vocês são uma das bandas que mais viram bar. Então, assim... O cara tava no amor ou tava no chifre? Ele escutava e... Exatamente. E assim, canta, Yara. E eu não posso. Eu não posso. Eu tenho que cantar. Agora é isso. É o Boteco da Desejo. Não faz isso comigo, Yara. Pelo amor de Deus. O povo vai me matar. Não sei o quê. O que aconteceu? Teve que mudar. A banda... Não foi só o projeto. A banda... O show todo foi mudado pra sertanejo. Então, é uma coisa que o público não tava esperando. Vocês estavam sem tesão de fazer o negócio? Sim. Sim. E Yara chegou e falou assim, não vou mais esperar. A pessoa tá calada também. É, eu falei, eu não vou esperar. Vou fazer. Aí eu comecei a fazer uns pedaços de forró. Aí veio de cima a reclamação já de que não podia, não era pra mexer e tal. Então, começou a ficar assim. A nossa opinião já não era mais tão válida. Pô, mas a cara era de vocês. E a gente tava lá. Deixa eu te falar uma coisa. A ideia do projeto do Boteco não foi uma ideia ruim. Não foi. Ela foi mal executada. Ou no momento ruim. No momento, eu acho que sempre parecia. Não, acho que foi assim. Era pra ser um projeto paralelo. Soltar na internet, como era no momento. E não já colocar num show, uma coisa que ninguém curtiu ainda. Na verdade, a parada era pra ter lançado e quem quisesse consumir contratava. Isso, vamos esperar. Vamos esperar o que vai rolar. Pronto. Por exemplo, o que aconteceu com as coleguinhas, a Simone e a Simone, na época, eles eram bandeirão. Era o shot. Forró também. Era o shot, forró. Gravaram aquele projeto sertanejo e estourou. Foram épocas diferentes, momentos diferentes. Então, mas não vai acontecer com todo mundo, né? Eu acho assim, que todas as ideias executadas na Desejo, até hoje, foram incríveis. Inclusive a do Boteco. A gente só acha que foi sem preparo. Pegou o público de surpresa. E a gente só tem que ter uma... Eu acho que o termômetro maior é o do público. Não tenho como lutar contra eles. Afinal, quem paga a conta é só pra eles. Então, assim, é tudo deles. Então, eu não tenho como fazer uma coisa contra eles. Então, assim, a gente começou a perder realmente o tesão. Começou a perder realmente a vontade. Começamos a discutir entre a gente o que a gente pensava. E aí foi quando a gente sentou os quatro. O primeiro a sair foi Daniel. Depois do Dan, a Anne saiu. E depois da Anne, a gente prometeu pra Antônio Soares e pra Ivã de Mara que a gente ficaria até o final de fevereiro. Daniel saiu em setembro, eu acho. Não lembro. A Anne saiu em dezembro. E a gente ficou até fevereiro. Mas nessa época, quando vocês saíram, o Desejo saiu quebrado? Então, nessa época não. Eu acho que, assim, nessa época o Desejo tava ainda bem. Tinha agenda de show financeiramente. Eu acho que sim, também tava bem. Porque, na verdade, essa parte não era uma parte que a gente tinha tanto acesso. Mas eu acho que tava bem. A gente tava tocando, tinha shows e tudo. O povo gostava muito da gente. Mas eles não estavam aceitando esse show em si. Então, assim, depois já começou. Aí foi quando trocou a formação, né? Trocaram a formação. Na minha opinião, que eu acho, né? Não tô falando que seja pra todo mundo. Mas, pra mim, eu acho que faltou impacto nos shows que não tinham mais. Eu acho que o show da banda em si não tinha mais nada. A gente tá fazendo show por fazer. Porque o show da Desejo era um acontecimento, né? Então, eu... Quando a gente saiu, a gente já tava numa época. Eu não tô falando de culpados nem quem é ou não. Sim, sim. Óbvio. Mas, tava assim. A gente tava fazendo show. Ah, vamos tocar ali. Vamos. Então, assim, eu acho que tava faltando produção. Tava faltando muita coisa. Sim. Quando a gente saiu, já tava faltando muita coisa. Messa é, tudo naquele brilho, né? Sim. Mas, por exemplo, começaram a fechar a torneira da grana. Não gastavam mais com isso ou com aquilo. Sim, fecharam a torneira da grana. A gente não tinha acesso financeiro. Não sabia mais. É óbvio, mas vocês notavam, pô. Notamos. Falava, pô, e agora, cara? Tem imagem do Boteca, eu acho. Tem imagem, tem? Não, no YouTube, deve ter. Então, o que aconteceu com o Boteca? Quando o Daniel saiu, muitas músicas foram gravadas por Daniel. Então, gravou o Boteca em dezembro, se eu não me engano. Ou novembro, não sei. E Daniel saiu... Não, foi antes, né? Foi antes. Foi gravado antes. Não, você gravou um mês e Daniel saiu depois. Daniel saiu depois. No outro mês, Daniel saiu. Isso. Aí, ficou as imagens perdidas. Isso, aí não podia soltar, porque Daniel tava quase em todas as... O CD inteiro... Foi feito muito em dupla. Então, eu cantava muito com ele e ele comigo. Então, eu perdi todas as músicas. A relação, por exemplo, tua com o Daniel e você com a Anny, são boas? Continua boas? Vocês se falam? Sim, continua boas. Eu falo muito com o Daniel. A gente fala muito mais com o Daniel. A gente fala muito mais com o Daniel. Ele tem um convívio... A gente convive muito. Inclusive, a gente foi padrinho agora de um casamento muito legal, onde a gente se encontrou os quatro. A gente não via a Anny há um tempo também. Fomos padrinhos de uma amiga da gente. A gente foi padrinho de um casamento. Ela casou? Ela casou e a gente foi padrinho os quatro. Outra pessoa casou. Outra pessoa casou. A Anny casou. A Anny está falando? É, a Anny casou. A Anny casou, mas a gente não foi no casamento, não. E aí, a outra pessoa casou e convidou nós quatro... Pra ser padrinho. Pra ser padrinho. Aí nós fomos no quarteto. E o Daniel tocou lá no dia. Pra virar esse episódio da banda, o Daniel continua com música? Continua. Continua com a música. A Anny Barbie continua com a música. Tá até voltando com projetos novos. A Anny voltou a aparecer, não foi? Acho que voltou esse ano. E a gente também continua. Todo mundo seguiu os seus caminhos. E aí, vocês resolvem montar esse projeto? Sim. De vocês, só vocês dois? Sim, foi Iaraty e Alessandro, só nós dois o nome do projeto. O que foi de aprendizado na vida de vocês? Que sem empresário, sem dinheiro, sem nada é muito difícil. É só com a mão de Deus. Mudou muito a cabeça de vocês? Mudou. A gente já tinha mais. Não, mas eu digo assim, deixa eu reformular a pergunta. Uma coisa é você participar de um projeto e não ter responsabilidades sobre o músico, sobre o que o cara vai fazer no hotel. Não me fala, vixe Maria. Não é? Uma coisa é a cara de vocês, seu projeto e vocês serem um financeiro e administrativo. E você tá lá dentro. É muito complicado. Então, assim, mudou a cabeça da gente, sim, em muita coisa, principalmente coisas que a gente viveu e que a gente queria que fosse diferente, né? E depois de tudo a gente entendeu por que que não era diferente, entendeu? Então, assim, talvez você... A gente queria que fosse diferente. A gente queria que fosse diferente. A gente queria assim, ah, vamos ser todos uma grande família e família, amigos, eu quero montar uma banda show, haha, só que a gente descobriu por que que não era assim. Negócios, né? O negócio é diferente. Porque é diferente, é um negócio. Porque, assim... Então, assim, às vezes você acha que é uma amizade, mas é um negócio. O ser humano é complicado, cara. Entendeu? Cada cabeça é uma cabeça. Você pensa de um jeito, a pessoa vai pensar de outro. E, infelizmente, a gente... Tipo aquele pensamento que antes... Eu não acredito que vocês não tenham tido, mas devem ter visto, né? Eu tô me matando aqui pra enricar o cara. O cara tá deitado. Aí começa a passar com vocês, né? O cara tá lá e diz, pô, estão dormindo ali no quarto e aqui a gente tá. Com certeza. E, assim, pra mim foi... Pra mim foi mais assustador do que pro Alessandro. Porque o Alessandro sempre trabalhou com comércio, então ele já mexia com dinheiro, já mexia com muita coisa assim. Ele já é organizado demais nessa parte. E eu não. Eu sempre fui a... Uhul! Então, assim, pra mim foi tudo muito novo saber o que que o dinheiro faz. Porque eu sempre fui muito... Inclusive, a única vez, até engraçada, a única vez que eu fui no escritório pedir um aumento, assim, pra mim, foi ele que me impulsionou. Bem assim, você tem que ir, pedir um aumento, lá, lá, lá. Você já pediu aumento naquela época? Eu posso falar agora? Pode. Não, eu vou ser sincero. Porque na época, o Daniel entrou depois, entrou junto comigo. Eu vou falar, é pra falar, não quero nem saber. É. Peraí, peraí, deixa eu me preparar. Não, não tem nada demais nesse assunto. É, brincadeira. Mas é um assunto assim. Eu falei pra ela, eu falei assim, Yara, você, na verdade, Yara veio, 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 segurou a banda quando a gente entrou, que o pessoal saiu. A Yara que segurou a banda. Tava segurando a banda. A Yara com a Anny, né? É, porque a gente ficou, eu era da primeira formação, Anny. A formação ainda, a Yara mais velha que tava lá segurando, e a gente entrou, tal, e começamos a trabalhar. E a Yara, como sempre, tinha muitas músicas na boca da galera. Tanto as que ela já tinha gravado anteriormente, com as novas. Então, as músicas mais cantadas eram as delas. As de Yara, né? E por que que ela ganhava menos? Que Daniel passou a ganhar mais do que ela, na época. Ah, eu não entendi por que que era. Aí você pegou a... Ah, eu falei, não, tá errado. Aí... Sim, e aí eu falei, você tá errado? Não existe você. Inclusive, eles mesmos conversavam sobre isso. Por exemplo, o Alessandro e o Daniel sempre foram muito amigos nesse quesito também. Inclusive, o próprio Alessandro falou pra ele, eu não acho certo. Não é questão de ele não valer o valor que ele ganhava. Não tinha a ver com a valorização dele. Tinha a ver o que tinha que ser certo. Óbvio, que você estava sendo desvalorizada. E aí era, que a Alessandra achava que eu estava sendo desvalorizada. Naquela época, o Daniel já falava, na época que a gente batia papo, ele já falava e reclamava do salário dele. Só que assim, o Dan, ele sempre foi essa pessoa, inclusive, eu não julgo o fato de na época ele ter sido mais valorizado do que eu, porque ele também era mais pra frente, mais bocão, mas ele sempre foi mais... Ele resolve tudo, as coisas, ele sempre foi. E eu sempre fui mais quietinha, assim, a minha não, beleza. Ah, tá bom, tá de boa. É um cruzaço. Gente, era 20 reais, era 20 reais, Maguila. De 10 a 5 da manhã eu pensava, tá show aqui. Muita coisa mudou na banda, assim, o Daniel, ele... Ele mudou muita coisa. Ela falou em reivindicar as coisas, ele reivindicou muitas coisas na banda. Então mudou pra todo mundo. E foi um aprendizado. Não foi só pra ele. Sim, sim. Aí eu era folgada, ele era também, entendeu? Aí a gente já vivia assim. E vocês caminharam nesse projeto? Sim. Esse aprendizado vocês passaram a colocar no projeto de vocês. Muita coisa, cara. Muita coisa a gente ouve hoje, a gente faz hoje. A gente ouvia de Ivan, na época, falaram, não, por que que Ivan é assim, não sei o quê, não sei o quê, ou tal pessoa, tal... Algumas pessoas falavam, é, por que que fulano é tão fechado, por que que não participa tanto, por que não chama gente pra isso, por que não chama gente pra aquilo. Hoje a nossa maior coisa, a gente fala mais... Hoje a gente sabe que é isso mesmo. Bem que ele fazia, ele tava certo. Ele tava certo, o Ivan tava certo, o Ivan tava certo. Ele tava certo. Ou não sei quem tava certo. Era desse jeito que a gente fala hoje, porque a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu. Então tudo que a gente fez hoje... Hoje, acho que o nosso crescimento hoje musical, musical e profissional, né? É devido a isso. Eu falo da música, porque... Sim, sim. Separado, né? Musical e profissional hoje, no nosso trabalho todo, a gente deve muito a ele. A gente aprendeu muita coisa. Sim. E colocamos muita coisa pra que continuasse a desejo. Que a gente conseguisse fazer. Tanto é que a gente tá conseguindo fazer. Sim. Mas olha que... Continuar o projeto, né? Mas olha que foda que vocês têm. Acho que qualquer artista, ou qualquer dupla, o maior patrimônio dela é a identidade de nome e o audiovisual. Sim. E pra você conquistar isso, é um caminho... É muito difícil, né? E é difícil. Ele é longo e ele é muito... E é muito caro. Muito caro. Então a marca em si é muito cara. E a Desejo de Menina tem essa marca. Consolidada. Total. Quando comecei em rádio, lá em Parnaíba, shows da Desejo com o Maluco, Sim, com o Maluco. Você lembra? Dois malucos. Em shows apresenta... Sim. Você imagina o que é isso. Mas é porque ele é maluco mesmo. E sumia no show do pai. E sumia, maluco. O pai, eu vou lhe falar a verdade. Eu não sei nem quem é maluco até hoje. Eu sei quem é maluco. A gente nunca viu ele. Mas eu nunca vi maluco. Eu nunca vi maluco. É mesmo. Chinela de couro, shot e camisa. Então talvez a gente já tenha visto. E não saiba que era ele. E aí, chega a pandemia. Vocês montam o projeto, saem, depois voltam para a Desejo? Isso. A gente fez o projeto. O projeto foi tipo tudo azul do Alessandro. A gente fez uns oito shows. Não, estou brincando. A gente fez uns... Quantos shows? Uns 20 e poucos shows. 30 e poucos shows. A gente fez bastante shows. A gente tocou em São João, que foi grande. Foi muito legal o projeto da Yartche e do Alessandro. E eu acho que ensinou muita coisa para a gente também. A gente passou por momentos muito delicados. E muita gente disse que eu estava maluca na época. Porque eu ganhava um salário fixo na Desejo de Menina. E era um salário muito legal. E eu abandonei tudo. Brincadeira. Pode falar. E eu ganhava 20 mil. E aí eu ganhava 20 mil fixos. E aí você ganhava 20 mil. Onde é que você cortava o resto do dinheiro, Yara? Eu nem sei. Vamos ter briga aqui agora. Deixa eu outro atraso de Luiz, por favor. E aí, para mim, claro. Você ganhou por quanto tempo esse valor? Eu acho que já foi perto de eu sair, que eu tive esse aumento. Mas antes disso eu ganhava 16. E quando os meninos entraram, eu ganhava 10. Pois vocês vendiam um show de 100 mil carros. É, provavelmente. Eu não sei. 100, 720 carros era? Você vendia muito. Como eu disse, a gente não tinha muito acesso a essa parte. Principalmente para prefeituras e tal. É, prefeituras. Institucionais. Não clube. Não clube. Não clube. Isso. Aí pronto. A gente ganhava fixo esse valor. Então, assim, eu quis abrir mão de tudo isso sem nenhum problema. Eu só disse assim, gente, eu quero sair. Então eu tive músicos que eram amigos meus que sentaram do meu lado e disseram, tá maluca? Você enlouqueceu, Yara? Você tá louca? Você tá louca? Você tá parizando? E eu, não, gente. Eu não tô. Eu quero sair mesmo. Mas você vai viver do quê? E você vai... E eu meio assim, não. Eu só quero sair. E se eu te contar que eu não tinha um real guardado... Mentira. Não, eu não tinha nada. Eu graçava tudo em sapato. A sorte dela foi eu, cara. Foi. Realmente foi. Não vou mentir. Mas, assim, eu não tinha nada. Eu não tinha nada guardado. Você não guardava? Não poupava? Não. Eu tinha besteira, assim. Tipo, uma pessoa que ganhava esse valor era pra ter o quê, então? Alguma coisa, né? Pelo menos 100 mil, né? Eu não tinha nada. E aí, assim, simplesmente eu saí com as mãos no bolso e um CD na mão e fui embora. Cara, como é que foi montar esse projeto, velho? Com um ônibus... Então, a gente tinha um carro. A gente recebeu um parcelado... É, primeiro foi o carro e depois a gente recebeu, foi. É, depois a gente recebeu um quantia do pessoal da Desejo, do seu Tom Indivar. Sim, sim. Que foi acertado também. Acho que as únicas pessoas que não colocaram a gente na justiça foram... Foram nós dois. Eu acho que sim. Foram poucas pessoas. Foram pouquíssimas. Aí o pessoal perguntou, ah, por que só foi vocês dois que voltaram? Porque não sei o quê. Eu não sei. Então, assim, a gente sempre foi muito grato a tudo que a gente conquistou através deles, entendeu? Sim. Então, assim, houve uma conversa. A gente chegou a várias conversas pra chegar ao que ia ser pago, o que ia ser pago. Vieram várias pessoas atrás de a gente, inclusive atrás do Alessandro. Vocês têm que botar na justiça. Vocês têm que resolver. Advogados, escritórios. Várias pessoas. Várias pessoas. Amigos, vamos fazer. E essas fotos que vocês mostraram aqui falam muito sobre isso, porque tudo, tudo, tudo que a Yara Tchê hoje é, tudo que a Yara Tchê conseguiu, tudo que eu tenho hoje, material, falando do meu material, foi a deseja de mim, né, que me deu. Então, assim, eu não tinha como olhar pra trás e dizer assim, agora eu tô indo pro tribunal sentar com você, eu não consigo, não dá pra ser isso aí pra mim. Então, assim, até porque eu acho que a gente, no final, né, todo mundo já sabe, ninguém vai levar nada. Então, assim, eu pensei, meu, só foi, cara, você mudou a minha vida. Eu dei, inclusive, essa semana eu fiz 14 anos de desejo de menina. E eu recebi uma homenagem dos fãs lindas. E eu fui agradecer. E aí eu até me emocionei e tudo. E no dia, nos meus stories, eu fiz algo que a gente não costuma fazer, porque a gente não fala muito sobre eles, até pra respeitar o espaço deles e tudo. Mas eu falei, agradeci Ivan, agradeci Jumara, agradeci seu Toninho. E falei isso, que eu vou repetir aqui agora. Que é que eles mudaram a minha vida. Então, assim, através deles eu pude dar a primeira casa da minha mãe, que a gente morou de aluguel a vida inteira, de lugar em lugar, cada dia era um canto. Então, assim, por conta deles eu dei a primeira casa da minha mãe. Por conta deles eu pude ajudar todas as pessoas que eu queria ajudar. Eu pude fazer várias coisas na minha vida que eu não esperava. Eu conheci lugares que eu nunca imaginei conhecer. Eu fui pra Globo, pra TV, pra SBT, pra RedeTV, pra Recó, pra Band. Eu fui em tudo quanto é programa. Então, assim, eu nunca imaginei. Gratidão, né? Então, é... Eu nunca imaginei. Não dá pra pensar. Não dá. O desejo de menina sem Yara Tchê e Yara Tchê. Sem desejo. E eu tentei. E é isso que eu te disse. A gente tentou. A gente tentou existir. E o Ale também, né? Sem a banda. Mas a gente percebeu que a gente criou um vínculo de uma forma que não é ruim. É um vínculo que as pessoas conseguem ver a banda com a gente. Um casamento, né? É um casamento. Então, as pessoas dizem assim, ah, voltou porque não deu em nada. O projeto foi falido. Foi um lixo. Não aconteceu nada. O meu projeto ficou tudo bem. É aquele negócio. Eu tinha um ônibus. Eu tinha minhas coisas. Eu tinha minha casa. Eu não tava morando na rua. Deu tudo certo. Recebendo o mais importante, pô. Que é o talento. Sim, a gente tava lá com a minha família, em casa, numa boa. Tava tudo bem. Então, assim, quando o seu Antônio Soares ligou pra gente do nada pra fazer essa reunião, pra falar essas coisas, quando ele convidou a gente pra voltar, teve assuntos, assim, Edson, disseram por aí, outros cantores disseram por aí, inclusive, que a gente tava planejado, que a gente tinha planejado sair todo mundo pra depois voltar só nós dois. Entendeu? Então, assim, mano, pelo amor de Deus, né, gente? Olha, cada coisa sem assunto que a gente tem que ouvir. Então, assim, quando a gente saiu e recebeu e ouviu todas essas porcarias por aí, a gente percebeu que o caráter fala muito sobre você e que quando você tá desesperado, é horrível. O desespero faz coisas horríveis com você. Foi o que eu pude ver quando eu olhei pra trás de algumas pessoas que eu conheci e convivi. O desespero faz coisas terríveis. Então, assim, eu vi muita gente desesperada por um espaço pra aparecer, de alguma forma, criando coisas e causas que não precisavam acontecer. Isso te fazia mal? Até hoje me faz. Porém, eu não levo mais pra dentro. Eu acho que o mal por si, ele se destrói, né? E eu acredito que Deus só dá o que você merece. Então, eu tô aqui, né? Com você agora, tomando essa água com gás maravilhosa. Pois é, a gente tá falando ainda, entrando na pandemia, e na pandemia, é claro que não tiveram shows. Não. Não sei se vocês estavam preparados pra isso, como vocês sobreviveram a isso. Não tô falando financeiramente, mas psicologicamente, porque a rotina de quem tá no show business é você tá no final de semana, tá colocando dinheiro em casa, tá correndo, a cabeça perturba. Verdade. Sim. Qual foi, quando é que parou, cancelaram os shows de vocês? Em março, dia 18 de março de 2020. Foi 18, né? Ou 15? Foi 18 de março, o anúncio oficial da pandemia. O que é que passou na cabeça de vocês na hora, assim? Tamo ferrado. A gente só pensou assim, os meninos. A primeira coisa que passou, eu acho, né? A gente sentado na mesa da cozinha, você falou pra mim assim, caro, os meninos. Eu falei assim, meu, a gente tem que ver o que vai ser, porque a gente pensou assim... Eu imaginava que ia demorar um tempo. É, a gente pensou assim, ah, vamos ver como é que a gente vai fazer, porque vai ser uns dois meses, isso aí. Três meses parado aí. Mas dois meses parado, pra quem ganha... Amigo, quase dois anos. Então, assim, a gente não tava esperando nada disso. A gente pensou assim, vamos dar uma ajuda pro pessoal, pra ver se eles conseguem ficar esses dois meses bem. Eu vou ser sincero, a gente não estava preparado pra nada. Financeiramente, muito menos ainda. Nessa época não, porque foi... O que aconteceu? Foi o DVD. Foi o DVD. A gente tava começando. A gente tinha acabado de fazer o DVD. A gente fez o DVD em Teresina. Qual lembra que foi? Fizemos o DVD em setembro. Lançamos em dezembro. Não tinha ninguém bancando? Não, e a gente investiu tudo sozinho, só eu, Alessandro e seu Antônio Soares. Eu vim três vezes, a gente veio três vezes aqui, não foi de carro pra... A gente foi atrás de patrocínio, a gente mesmo foi atrás de patrocínio. Até porque a Teresina sempre abraçou vocês, né? Sim. Então a gente correu muito atrás. A gente correu... Os meninos que trabalharam com a gente, da banda também, todo mundo ajudou. Então foi um trabalho do conjunto mesmo. Foi. Não teve empresário nenhum. Vocês gastaram quanto na época? Cara, acho que foi o DVD mais barato da Avenida DG de Minas. Eu acho que... Tinha um total de 100 mil. Sabe quanto eu gastei? Não, não deu isso não. Não deu 100 mil, hein? Não deu não. Porque na época eu fiz uma parceria com o Kelson. Pode falar. Kelson. Da Inove. Era aniversário da Inove. O que aconteceu? Quando o Kelson falou comigo... Tô com a televisão aqui. Quando o Kelson falou assim, ó... Eu queria trazer a banda pra fazer o aniversário da Inove. Da Inove. Quanto é que vocês me cobram, né? Aí, pô, veio aquele negócio na minha cabeça. Eu falei, não, pô. É a hora. Falei, Kelson, vamos fazer o seguinte. Eu quero gravar o DVD. A gente faz uma festa junto. Você bota a estrutura e eu trouxe a estrutura de lá também. Que o seu sócio da gente, que é o seu Twain, que é o dono da marca... Ele tem uma empresa de iluminação. Ele tem uma empresa de iluminação também. Então eu trouxe o material de lá e juntei com o de Kelson. Então a gente juntou e fizemos a festa lá na ponte, né? E que viralizou um vídeo. O cara passando, filmando e uma multidão de gingos. Foi lindo, e a gente não cobrou. Foi em troca de um alimento. Foi legal pra caramba. Foi em troca de um alimento. E a gente conseguiu juntar toneladas. Foi lindo. Aí fez o trabalho. Aí na cabeça de você disse, porra, agora vai. É. Sim. Aí o que aconteceu? Em dezembro, lançamos um DVD em dezembro. Foi. Aí em abril, a gente já tinha 24 shows. A gente ainda tava massa, cara. Falei, porra. Cara, em abril, uma pessoa fazer 24 shows é uma coisa absurda. Aí eu pensei assim, 24 shows em dezembro eu vou ficar rica. Vai ser agora. Eu sócia. Falei, vai ser tudo. Dono da porra toda. Caramba, vai ser demais. Quando eu pensei que não. Assim, pandemia. Fechou tudo. Todos os lugares fechou. E eu bem assim. E a gente vinha no processo de construção, né? Eu tinha comprado um ônibus, tava pagando. Acabei de pagar o ônibus em fevereiro. Graças a Deus. Foi a última parcela. Eu fiquei igual o coiote quando acha que vai pegar o Papa Lemos. Aí em fevereiro... Cara, deixa eu te contar como eu comprei esse ônibus. Como foi? Pode falar. Meu irmão, foi um rolo tão grande e não tinha dinheiro. Só tinha 50 mil. O ônibus era 360 mil. Quanto? 360 mil. Fui pra Caruaru. Minha sobrinha me devia 8 mil. Ela tinha um carro. Aí ela falou, não, tio, eu quero dar o dinheiro. Eu vou vender o carro. Porque o carro que deram era um Fiesta. 48 mil o carro. Aí ela devia... Eu tinha um trocado lá. Você tinha pintado o cabelo aí, sim. Aonde? Não devia ver? Não tinha, não, pô. Engraçado que não tinha. Porque quando eu passava um tomadinho... Foi a pandemia que deixou ele assim, amigo. Fica preto. Foi a pandemia que deixou ele assim. Foi mesmo. Com os cabelos brancos. Eu tava onde? Aí a sua sobrinha vendeu. É. Meu cunhado tinha um carro em Caruaru, um SW4. Eita, pô, pra nem saber o valor, vou pular aqui essa parte. Ele me vendeu o carro. Ele falou, você quer comprar o carro? Eu lhe dou três meses sem me pagar. Aí eu falei, o carro é meu. Eu não tinha um real. O carro é meu. Tinha 50 pra comprar um ônibus. Aí tava negociando com o Hoste Brasileiro. Isso. O ônibus que a gente tem hoje era do Hoste. O ônibus era 360 mil. Eu tinha um carro que o carro valia 120. A SW4 dele. Eu comprei sem o dinheiro. Só que a gente tinha um ônibus um pouco. É, mais 150. Ou, mais 50 que você tinha. É, os 50 eram da entrada. Quando eu peguei o carro, eu falei, vou pegar o carro. Se ele não der certo lá, eu vendo. Não é banana, não vai estragar. Vou comprar. Vai dar certo. Aí, o pensamento positivo. A próxima ele falou, não é banana. Tudo lá em casa. Não é banana, não vai estragar. Aí, o meu pensamento positivo. Vai dar certo. Aí, a gente foi em negociação com ele. Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte. Aí, minha sobrinha tinha um carro. Eu falei, vou botar o carro dela também. Ela ia vender o carro. Eu falei, aí você comprou outro carro num cartão que eu vou pagando. Eu tudo confiando em show. Vai estourar. Vai dar certo. Não, o final da conta. Eu peguei e dei o carro. A SW4. Ele aceitou o valor. Fechamos no valor 360 mil. Eu dei o SW4 pra... Mandei pro Hoste. De lá de Cararul já foi pra lá. Eu sem comprar. Eu ia pagar com três meses, né? Tocamos em alguns shows. Mandei o Fiesta pra ele também, por 48 mil. Minha sobrinha devia... Pra Hoste. Minha sobrinha devia, acho que era 10 mil. Quitei os 10. Ela descontou o 8. Dei 18, né? Pra ela. E os outros 30 mil. Ela comprou outro carro. Eu passei no cartão. Que vende em 10 vezes, né? No local. Fica que parar dinheiro com a boca no microfone. Ah, tá. Não, tá ótimo. Aí, eu peguei e comprei outro carro pra ela. E eu comprei depois, né? Mandei o carro pra ele. Então, eu tinha 48 mil, mas 120 do outro. Sim. E deu 50 de entrada. E a gente trocou em alguns shows em São Paulo. Sim. Fizemos uns shows com eles lá. Vendiam uns shows pra eles. Pra bater. E o resto do pagamento era cheque de 17, 15 mil. E quantos vocês entraram no ônibus os dois juntos? Ah, eu acho que foi um dos momentos mais marcantes da nossa vida. Só que eu acho que ainda foi mais marcante quando era o pequenininho. Quando a gente montou o Iale, a gente montou o Iale, a gente comprou um... O que é que é o Tocco? Eu tinha um ônibus de Tocco. Eu tinha um ônibus pequeno. Ah, pequenininho. Dois eixos, dois eixos, né? Que tem dois eixos. Ele é pequenininho, assim. É o Tocco. Eu tinha um Tocquinho, que é o dois eixos só. A gente tinha um... Eu tenho um Tocco. 2004. É. 2004 ele era. A gente, pronto. Conta a história desse valor. A gente tinha um Jeep. A gente nunca tinha tido um carro zero. Aí a gente comprou um carro zero. Um Jeep branco, Renegate. Bem bonito. Aí a gente só ficou com ele um mês. Aí no outro mês a gente foi lá e vendeu e comprou o ônibus, entendeu? Porque a gente foi enganado por uma outra pessoa e aí assim, do nada tiraram o ônibus que era dessa outra pessoa. É um ano de processo aí. E aí aconteceu um monte de coisa com a gente. A gente não tava esperando. É muita aprovação, né? Sim. E aí a gente vendeu o carro, comprou esse Tocco. Então quando a gente entrou nesse ônibus foi muito emocionante porque a gente pensou assim, poxa, é um ônibus da nossa banda com a nossa foto. E ela vai dar certo. E é a gente. Olha que legal. A gente comprou esse ônibus. É que eu antecipei a história. Então foi bem. E aí depois veio esse. Quando o Alessandro começou a achar muito pequeno. Não, e detalhe. Parava o ônibus da calcinha preta e o nosso. Eu tenho um Fusca. Eu tenho um Fusca 78. A gente passou dois meses andando de Fusca. O Olaf e essa caneca aqui. A gente tem um Fusca 78. Então eu fiquei andando de Fusca. Eu e ela dois meses. Eu e ele. De Fusca. Porque eu vendi o carro pra comprar o Tocco. Aí ele sentou comigo bem sério e disse assim, Ara, você tem certeza? Porque assim, todo mundo vai saber que a Yara tinha no Fusca. Aí eu bem assim. E eu tô a pé. Eu não tô nem aí. Mas aí o Alessandro falava, desculpa, cara. Hoje é o dia do Fusca. Eu tenho outros carros. Hoje. Hoje é porque a gente hoje quer dar esse rolê aqui. Retrou, retrou. Tá lá ainda, tá lá. E até hoje ele tá lá. Você não teve o carro ainda? Não, meu carro tá lá. Tá lá. E agora a outra aprovação é o Gol. Meu Deus. E agora exclusivo, que eu sou o Joanes. Exclusivo. No meio da pandemia, todo mundo ferrado. Sim. Tentando se reinventar. Sim. E aí você liga o computador ou o telefone, coloca YouTube. E aí vem as lives da Desejo Sem a Desejo. Vem as lives da Desejo Sem a Desejo. Que estranho, né, cara? Isso aí. Sem a Desejo, sem a autorização da Desejo, sem a autorização do compositor, sem a autorização de ninguém. De cara derrubaram, né? Então, de cara derrubaram e me acusaram. Ficou pra mim, sobrou pra mim. E o que é que rolou? O bagaço da laranja. E o que é que rolou de verdade? Porque a marca, você já fazia parte da marca, já é sócia. Sim, então, pra gente esclarecer, nós não somos sócios da marca. Não, nós somos sócios do seu Antônio Soares, somos sócios da pessoa, nós fizemos uma parceria pra usar a marca. Então, nós pagamos pelo uso da marca. Então, nós somos hoje responsáveis pela Desejo, os três, né? Mas a gente cuida das nossas coisas e a marca é apenas dele. A Desejo de Menina, hoje ele comprou a parte do Ivan, né? Que era o outro dono. E a Desejo de Menina é apenas do seu Antônio Soares. Então, foi isso que na época eu me pronunciei pra explicar, porque hoje aqui com você eu me sinto confortável pra falar sobre esse assunto com mais calma, porque foi um assunto que me trouxe muita coisa ruim nessa pandemia, porque a gente já tava com tanto problema, sem poder ver nossa família, sem poder sair de casa, trancado com os filhos em casa, todo mundo agoniado, a gente que é acostumado a viver viajando, acostumado a viver na estrada. Então, assim, foi uma época muito difícil pra todo mundo e ainda tive que passar por isso. Então, assim, aconteceu isso e as pessoas de fora vieram me atacar, dizendo que quem tinha mandado derrubar essa bendita live tinha sido eu. Mas vamos lá, a live era de quem? A live era de Leno e Mirella. Eles decidiram fazer uma live pra recordar a história deles aí e tal. Ou a história da Desejo Menino. A história da Desejo, né? E aí que eles fizeram parte. Assim como eu, como o Alessandro, como o Daniel, como a Anny, todo mundo. E aí, assim, eles fizeram essa live e tudo, e a live tinha basicamente, sei lá, quatro horas. E aí era praticamente toda de Desejo Menino, né? Então, assim, houveram lá as conversas entre todos lá das reuniões e bateram o martelo. Pronto. Quando a gente soube, já tinha sido apagado, tudo resolvido. E aí ficou assim. E que não passou por você. E aí ficou assim. Foi a Yara Che. Simplesmente assim. Primeiro que ela não tem autoridade pra fazer isso. Eu não tenho autoridade pra tirar uma live de novo. E as músicas não são dela. Não são minhas as músicas. Não é minha a marca. Então, assim, era muito óbvio saber. Mas quando as pessoas, elas querem só um motivo pra te atacar. Mas era mais fácil atacar você. Entendeu? Então, assim, a dona Yara Che, a dona Yara Che, tá, mandou derrubar a live. Pronto. Ponto final. Foi assim que saiu. E usaram dessa forma? Sim, foi assim que saiu. Então, os lugares se pronunciaram falando sobre o assunto e tudo. Então, assim, quando eu acordei no outro dia sem entender nada, eu já acordei assim. Alessandro, tem um show hoje, viu? Termina. É água agora, é água. É só água ele tá botando. É mesmo. Cajuína. Só tem gelo. Cajuína, Piauí, Cajuína. Tá vendo aí? Não, mas deixa. Eu ia falar, mas agora não. Vamos focar. Foi cortado aqui. E aí, assim, quando eu acordei no outro dia, como você falou aí, eu tava na minha casa de pijama, tanto é que é o meu pronunciamento que existe até hoje no meu Instagram. Eu estou de pijama. E aí eu abri o meu computador, aí tinha assim, no meu celular tinha um milhão de mensagens, todo mundo dizendo assim, olha isso, olha aquilo, olha não sei o quê. E quando eu abri, estavam mensagens do tipo assim, você é uma víbora, você devia ter morrido quando você teve o tumor, você devia ter perdido toda a sua voz quando você teve a sua doença. Tá de sacanagem. Você, sim. Eu sei onde sua filha estuda, viu? Eu sei onde não sei o quê. Eu não tô brincando, eu tô falando de coisas sérias, coisas que eu tenho até hoje. Então, assim, coisas que eu vi acontecer. Então, assim, é a minha família, é o meu legado, é a minha história e eu não roubei a história de ninguém. Eu estou aqui trabalhando com uma marca que ninguém quis. No momento mais delicado dela, ninguém quis. A banda teve a frente que foi Bruna e Rafael, né? Em 2018, quando saiu o quarteto, veio Bruna e Rafael. Bruna Magalhães, fantástica, né? E, assim, vieram os dois e eles fizeram um trabalho incrível. Não teve nada a ver com eles. Eu acho que faltou investimento, faltou trabalho, faltou tudo. E, no final, resumindo, quando foi em janeiro de 2018, a banda declarou que tinha falência. Quebrada. Foi o que chegou pra gente. Então, assim, a gente ficou em casa arrasado. Quebrada em encerrar, né? Encerrou. Encerrou as atividades. As pessoas já começaram a fazer vídeo dizendo que tinha saído, não estava mais a desejo porque encerrou as atividades. Tal, tal, tal. E aí, eu fiquei já abaladíssima em casa com a Alessandra. Falei, bicho, não existe. A desejo não podia acabar nunca. Porque ela é desejo de menina. Não pode isso acontecer. E quando a gente fez o nosso projeto IA Lê, pra quem foi no nosso show, pra quem conheceu o nosso trabalho, quando eu fiz o projeto IA Lê, a gente fez um repertório autoral. A gente criou novas músicas, em novo estilo. Várias coisas aconteceram. E a gente fazia algumas canções da Desejo. Sim. Umas quatro, cinco, seis músicas no show. Porque a gente sabia que a Desejo de Menina estava em atividade. Então, é uma questão de respeito. Como é que eu vou fazer um show de desejo se a Desejo de Menina existe e ela está tocando? Então, independente de ser Bruna e o rapaz, era a Desejo de Menina. Entendeu? Então, assim, a Desejo de Menina estava ativa. Estava tocando. Então, eu não podia fazer um show da Yara Che e do Alessandro com o repertório todo de Desejo. Porque, obviamente, por eu não ter a marca, eu ia cobrar mais barato. E, obviamente, por você gostar de mim, você ia me contratar. Então, é uma coisa lógica. Eu ia prejudicar a banda. Então, eu nunca quis isso. Se a intenção for prejudicar isso aí, as piadas... Entendeu? Então, assim, a gente nunca quis isso. Então, a gente fez um repertório. E vocês tiveram uma oportunidade disso? Então, a gente tivemos uma oportunidade, claro, várias... E eu recebia ligações assim. A gente quer o show da Yara Che e do Alessandro. Ai, que legal. Não sei o que. Quanto é? Ai, é tanto. Aí dizia assim. Pronto, aí eu pago mais 10 para fazer só Desejo de Menina. A gente dizia assim. Pronto, mas não toca. A gente só toca umas 4 músicas, 5. Ah, pronto. Eu ligo já. Nunca mais. Então, assim, eu perdi vários shows porque eu não fiz o show da Desejo de Menina. Então, assim, eu não fiz porque a gente não quis. Porque a gente não achou respeitoso. Então, assim, na época a gente fez um show da gente, da Yara Che e do Alessandro, que agradou em muitos lugares. A gente tocava músicas de outras bandas. Tocava a música da Márcia, tocava a música da Samira, uma música das Meninas. Tocava a música de todas as bandas que estavam em sucesso, que são sucesso até hoje. E a gente fazia um show lindo e era muito legal. Então, assim, tudo deu certo. Então, quando a gente recebeu a proposta de voltar, a gente voltou vestindo a camisa da Desejo. Então, em abril de 2018, nós anunciamos, de 1º de abril, a volta da Yara Che e do Alessandro para a Desejo de Menina, vestindo a camisa e assumindo uma nova história. Do projeto. Isso. Então, nós criamos música nova, criamos clipe novo. Foi um sucesso, graças a Deus. E você já trazia a bagagem daquela experiência de ser empresário. A bagagem e a banda. Porque aí eu falei assim que a nossa única exigência para retornar era que a gente trouxesse toda a nossa galera. Então, a gente trouxe toda a galera que ficou com a gente no IA Lê, veio para Desejo de Menina. Na verdade, a gente só tirou a plotagem e trocou. É, a gente só trocou. O ônibus já era nosso, a gente só trocou a plotagem. O CD já estava pronto, porque era o CD do IA Lê. Por isso que saiu o comentário que já estava tudo preparado, porque saiu tão rápido o CD. Mas era que o CD era o CD da gente. A gente já estava fazendo um CD de forma romântica. A gente só fez trocar os nomes. Você acredita que isso é muito Deus? Sim. A gente só tirou o nome da capa e botou o nome Desejo de Menina. Eu estava com outro ônibus, com o Toco, que é difícil vender, não é tão rápido você vender um ônibus. Você falou em Deus agora. E voltar nesse assunto rapidinho. Quando eu fiz todo esse negócio dos carros que eu lhe falei, com cinco dias eu vendi outro ônibus, cara. E é difícil. Para pegar o dinheiro e pagar as coisas que eu tinha comprado, assumido, não é? Foi muito rápido. Eu vendi um ônibus e falei, rapaz, está vendo? Então tudo foi dando certo para a gente, graças a Deus, até hoje. Sim. Tudo foi cada vez dando só mais certo. E aí, quando a gente veio, a gente veio com esse CD da Desejo Menina, com tudo novo, com as coisas. E aí foi quando a gente, como a gente estava falando, a gente fez esse DVD, investiu o que a gente podia e o DVD ficou fantástico. E aí, quando foi na pandemia, aconteceu essa situação, que a gente estava falando sobre. E eu me pronunciei... Você tem mágoa dela, da Mirela? Hoje tenho. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Mas eu sou muito no meu canto, assim. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito. Acho que a história dela é um legado incrível, né? Mas hoje eu tenho porque eu acho que todo mundo já entendeu, né? Eu acho que os fatos falam por si. Toda essa situação foi muito desagradável. Nunca houve nenhuma conversa bacana entre nós. Ela nunca te procurou ir para bater um papo de boa? Nunca houve nenhuma, nenhuma conversa legal. Então, assim, eu acho que a partir daí não existe um respeito, né? Ela desrespeitou a marca? Acredito que sim. Porque existe uma banda. Como é que eu faço uma homenagem, um tributo a uma banda que está viva? Como é que eu vou fazer um show? É, olha, gente, hoje tem show aqui. Hoje eu sou... Vamos lá, hoje é show da Iara Canta Samira. Aí eu vou e faço um show todinho da Samira. E ela está viva? E a Samira está aqui. Com a história dela. E a Samira é clava, viu? Entendeu? Então, assim, eu quero entender como é que isso acontece. Então, assim, hoje eu acho que os fatos, como eu disse, falam por si. Então, eu não tenho muito para falar sobre esse assunto. É um assunto que já me machucou demais, como eu disse. Percebe que mexe com você. É um assunto que já me machucou muito, porque atingiu outras áreas. Tipo, como eu estou lhe dizendo, eu recebi ofensas, eu recebi ameaças de pessoas que se dizem fãs deles. Então, assim, coisas absurdas de se ler, de se ver. E que ninguém merece isso. Ninguém merece uma ofensa dessa, ninguém merece uma ameaça dessa por causa de banda, por causa de música. Não há de nada, na verdade. Então, assim, eu acho que você tem que ter um coração muito triste. Para você apoiar coisas desse tipo. E agora a gente só entrega o que a gente recebe. Entendeu? Então, assim, eu, quando eu me pronunciei, eu não me pronunciei de nenhuma forma violenta. Eu só disse que eu não queria que os meus fãs se pronunciassem, por favor. Que ninguém tomasse essa dor. Porque era um problema meu e problema da banda. E, assim, que as coisas estavam muito claras para todo mundo. Existe o compositor, existe o dono da marca, existe uma autorização, existe justiça, existe tudo. Então, está tudo muito claro. Não houve nenhum problema. Então, aconteceu assim. E aí, depois, eu soube que depois teve conversas deles com o seu Antônio Soares. Onde eles fizeram uma nova live. Aí, o seu Antônio Soares autorizou uma quantidade de músicas. Eles pediram autorização. Autorizou uma quantidade de músicas. Até em respeito pela história deles. Sim. E aí, autorizou. Eles fizeram uma live. Também foi muito legal. Ok. Show. A live continua aí. Beleza. Só que aí, depois disso, vieram turnês. Vieram coisas do tipo. Vieram piadas. Vieram coisas, assim, desagradáveis. E que eu não concordo com o pensamento. Não faço gosto disso. Acho que faltou respeito. Acho que quando você está... Eu acho que quando você está num local, que você se coloca num local onde você sabe que você pode, de alguma forma... Você pode tentar, de alguma forma. Não que isso tenha acontecido. Mas você pode, de alguma forma, prejudicar alguém. Eu acho que isso fala sobre você. Então, eu não quero. Então, eu não vou fazer. Eu vi alguma coisa de dias de fofoca, às vezes, falando que a maioria dos shows que vocês têm agora, após pandemia, que já está começando, né? Sim. Geralmente, eles encaixam shows próximos. Sim. Isso te incomoda? Incomoda vocês? Cara, na verdade, o que acontece, ó? É meio louco. Eu acho assim, vou tocar num lugar aqui. É meio louco. Aí... É meio louco. Vão aqui e toca antes. Pô. Então, ou toca antes, ou toca depois, né? Então, assim, o contratante em si, ele é... Que, na verdade, fica o nome da desejo. Sim. E, assim, o contratante em si, ele é livre pra ele decidir quem ele quer ter lá, né? Então, é como eu disse, vai muito do caráter da banda que está lá, né? Então, é como eu estou lhe dizendo. A partir do momento que você abre um show com uma música Sonhos e Planos, que é uma música da desejo, e aí você canta. Então, eu vou deixar claro. É uma música da desejo de menina. Não é uma música da Yara Tchê, do Alessandro e de ninguém. É uma música da desejo. Eu não tenho como fazer hambúrguer pro McDonald's. Depois eu saio... Eu vou usar esse exemplo, que é um exemplo que um amigo me deu, e ele falou sobre isso. E, assim, não tem como eu fazer um hambúrguer do McDonald's e depois eu saio e montar uma lanchonete, porque eu aprendi o tempero, o molho especial. E aí, claro que já vem pronto, mas eu estou dizendo assim, eu aprendi a fazer o molho especial. Aí eu vou e monto uma lanchonete, e aí eu faço, e eu vou dizer que eu fui o criador, o mentor do McDonald's. Gente, para. Pelo amor de Deus. Eu nunca quis falar sobre esse assunto, mas nesse momento eu vou dizer apenas isso. Para com isso. É a desejo de menina, é a banda. Existe um investimento, uma pessoa que investe. Você não é dono de nada. Você vem e você canta. E existe uma pessoa que paga pela sua roupa, pelo programa de televisão que você vai, pela música que você gravou, pelo estúdio que você gravou, pelo CD que você fez. Você não pagou nada. Como é que aquilo ali é meu? É a minha história. Não, meu amor, é a história do dono que investiu. Estava sendo paga? A não ser que você seja Zezé de Camargo, né? Você é de graça? Porque nunca foi de graça, para ninguém aqui. Nunca foi de graça para mim, para o Alessandro, para ninguém. Todo mundo aqui recebeu e trabalhou. Então você saiu, você é outra pessoa. Então assim, não é a minha história, é a história da desejo de menina. Resumindo, é uma sacanagem? Eu acho que... É uma puta de uma sacanagem. Eu acho que não é correto. Eu tinha que perguntar. Enfim, gente, é isso. Eu acho que é bem claro, né? Eu acho que é... Mas agora, desejo de menina com o Yara Che... E a Alessandra, né? E a Alessandra. Que não somos, inclusive... Quando eu penso muito, inclusive, eu acho que é bom finalizar esse assunto dizendo isso. Pode falar. Eu não penso em ficar aqui por não sei quantos mil anos. Então um dia, em breve, a Yara Che também vai parar de cantar e vai ter uma vida. Como o Alessandro falou aqui agora há pouco, não sei se vocês ouviram, mas ele disse assim, a Yara nem queria o Yale. Eu não queria mais nada. Eu estava saindo da desejo para parar de cantar. Na verdade, até da desejo, né? O convite de fazer a parceria, ela falou também. Então, assim, eu tive outras propostas de outras bandas quando eu saí da desejo. E eu não fui. Porque eu não queria mais cantar. Entendeu? E ela falou até uma coisa assim. Quando a gente resolveu voltar, né? Fazer a parceria. Ela falou, Alessandra, e se... Eu fico com medo, porque assim... Eu falei, se der tudo errado na desejo. Se der tudo errado. Eu falei, não, vai dar certo. Aí eu falei assim, Alessandra, se der errado na desejo, como é que nós vamos voltar? Você e a Yara Che, Alessandra, que loucura é essa? Vai dar certo. Aí eu fiquei com medo e tal, mas assim, na época eu não queria era nada. Então, um dia, a Yara Che também vai encerrar um legado musical e vai seguir outra... Não sei, eu posso cantar outras coisas, sei lá, fazer outra coisa. Mas você vai fazer o quê? Só que eu sei que se a desejo de menina continuar por mais 100 anos, ela vai ser sempre a desejo de menina. A desejo de menina de vida vazia, de alma gêmea, de cumplicidade, de diga sim pra mim, de moldura. Ela sempre vai ser de raio de sol. É a desejo de menina que você ouviu. E não A, B, C, D. Porque a música é linda em qualquer voz. Agora, a história, o investimento, tudo que aconteceu, alguém ralou pra isso. Alguém saiu no sol com o CD na mão, cara. Então, assim, não foi você. Literalmente trabalhou, né? Não foi você. Verdade. E é isso. Fala, Maguila. Não, sensacional. Eu acho que foi extremamente esclarecedor. Eu acho que ir com uma paz e espírito pra tratar sobre isso. Foi feita uma construção, né? Você chegar e falar... E agora também, você tá entendendo que eu investi o que eu tinha e o que eu não tinha? Pois é. Pra fazer um baú da desejo que tem mais de 40 milhões de visualizações. E que, como eu disse, a desejo de menina teve várias fases. Você já tem 40 milhões. 41. Mais de 40, graças a Deus. 41, né, Thaís? 41 milhões. De visualizações. No baú 1. No baú 1. Já lançaram o baú 2. E no 2, agora, já passou de 3 milhões. Quase 4, né? Quase 4 milhões. A gente vai mostrar agora o baú 1 e o baú 2. Isso. Então, assim, eu investi o que eu tinha e o que eu não tinha pra fazer isso. A gente fala remete baú a passado, mas o baú é o presente e o futuro da desejo? Ele é o presente e o futuro. Porque a gente reformulou essas canções. A gente trouxe pra ela as dancinhas do TikTok. Que é comercial pra caralho, né? Isso. A gente fez tudo com a cara nova, sabe? Inclusive, a nossa banda que veio com a gente é uma banda altamente divertida, uma banda jovem legal, mais alegre. Hoje a desejo é mais alegre. Isso. E a desejo nunca teve backings. E a gente trouxe em 2018 a ideia de ter backings vocais. E a gente trouxe o Jorge e a Pathy, que são grandes parceiros de palco. E eles são grandes criadores dessas dancinhas, dessas gracinhas. Eles são os dois kikiki da banda. São terríveis os dois juntos. Na igreja já tinham que separar eles. Aqui eu também tenho que separar. Então, assim, eles são altamente criativos, juntos com a gente. E a gente lá na banda, a gente trabalha muito sobre criar juntos. Coletividade, né? Plural. A gente cria. Esse é o dois. Esse é o dois já. Joga os meninos pra aparecer. A amiga que vestida é esse, pela amor de Deus. Isso foi gravado aonde? Em Petrolina mesmo, na pandemia. A gente fez fechado, não tem público. Fizemos uma live e aí, um dia antes, gravamos o baú. Isso. Já aproveitou a estrutura comercialmente pra não ter dois garros. Exatamente, amigo. E aí fizemos o baú e no outro dia teve a live que tem um nome lindo, que em breve será o nosso show, que é O Seu Desejo. Exclusivo. Exclusivo, hein? O show da Desejo de Menina. O Seu Desejo. O Seu Desejo. Ai, eu vou contratar você. Kielson Maguila, vou levar você comigo. Nossa, cara. O primeiro nome dele que você tiver. Kielson Jones. Kielson Jones? É, mas é mais bonito que Kielson Maguila. É. Kielson Maguila é melhor. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como é que vocês têm se cuidado na estrada? A gente sabe que é de longas datas que vocês estão aí na estrada. Mas assim, diante do que aconteceu com a Paulinha Abelha, como é que vocês receberam a notícia do falecimento? E como é que vocês têm se cuidado, já que vocês agora estão retornando aí aos palcos? Vou encaixar a pergunta. Você toma remédio pra emagrecimento? Já tomei. Já tomei. Vários tipos, já tomei. Mas depois... Já tomei também. Dou cerveja, uísque... Já tomei também. Só que assim, hoje eu faço parte de uma outra forma de emagrecimento, que é essas dietas, né? Às vezes eu faço uma dieta low-carbo, faço outras coisas, tenho uma clínica que cuida de mim. Pode falar o nome da clínica. Já emagrecendo. Ela tá comigo há uns oito anos, né? Por aí. E aí, assim, antes disso eu já fiz muita coisa. Então, assim, depois dela eu conheci um outro método. Eles trabalham com essa forma de dieta... Mas já passou mal? De estética. Não. Nunca passei mal. Com esses remédios e tal? Nunca passei mal, mas o que eu tive de retorno foi pior. Tipo assim, às vezes você toma o remédio... Você emagrece ali cinco quilos... E aí ganha quinze. Aí fica assim, caramba, como é que foi isso? Tipo assim, quando você termina o remédio, gente, a fome que você tinha volta quadriplicada, bicho. Não sei nem se essa palavra existe, eu acabei de inventar, viu? Não, tem. Tem? Então tá bom. Ai, gente, uma loucura. Então assim... Foi isso que aconteceu comigo, droga. Uma loucura. E aí assim, eu não sei, mas... Dá uma feijoada aí? Sobretudo, essa notícia a gente recebeu de uma forma muito triste, porque pra mim, independente de eu ter tido o privilégio de conhecer a Paulinha e dela ser um ícone na minha vida, como referência, como tudo, eu sou uma grande fã, assim como era da Marília também. Na história toda, né? E olha que bacana, você falou em marcas, o quanto eles respeitavam a marca calcinha preta. Sim. Sim, o quanto eles respeitavam, o quanto existiram a história deles, tanto é que depois retornaram todos. Mas se misturavam, né? E assim, se misturavam. Olha, tem coisa na vida, de verdade, que ou se cola ou se separa. Sim, tem que ser assim. Não é? É verdade. Tem um negócio, uma parada dessa. Sim. Você não é mais conhecido como... É Yara Tchê, não. Yara da Desejo. Yara da Desejo, é isso. Você não é Yara Tchê da Desejo, menina? Nunca ninguém pergunta uma coisa só. Não é? É só isso. Você é Yara Tchê, né? Mas eu te pergunto, quantos perguntaram pros outros? Então, não sei. E aí, assim, o que eu... Entendeu, né? Então, é mais ou menos essa parada. O que eu fico pensativa é que, assim, sempre tem uma melhor forma de resolver, sempre tem uma melhor forma de fazer qualquer coisa, né? Mas, assim, cada um busca o caminho que quer. Olha. E, assim, sobre esse assunto do Kielson, a gente ficou muito triste, ficou muito abalado. E, assim, a gente atualmente, hoje, lá na banda, todo mundo vacinado, em relação à pandemia também. A gente se cuida na medida do possível, né? No máximo que a gente pode, porque também é muito difícil, gente. É muito difícil você não ter essa relação com o público, né? Quando você trabalha com eles. E pra quem vive a vida inteira, né? E a gente fez o que era certo. Tipo, assim, eu passei por uma fase bem complicada do final do ano pra janeiro. Eu tive todas as doenças possíveis, assim. Eu fiquei gripada. Depois da gripe, eu tive a influência. Depois da influência, eu tive o Covid. Foi um atrás do outro, e assim. Caramba. E aí, eu fiquei em casa. E aí, isso trouxe muito problema pra banda, porque aí eu coloquei a Bruna Magalhães, que é uma grande artista, aqui pra me substituir. E ela fez lindos shows, teve o respeito do público, de tudo. Porém, claro, a reclamação do contratante é que eu não estava lá, né? É óbvio, né? Então, assim, mesmo que todos eles dissessem assim, a Bruna arrasou. Mas eu fiquei jateada. Então, assim, alguns deles, assim, mas ela tá com Covid. Ela tá em casa, isolada, tá com Covid. Bem assim, eu não quero saber. Ela tem que vir. E eu bem assim, meu Deus, chegando. Eu falei pra Yara que isso tudo mostra pra gente o quanto o seu nome cresceu. Eu acho que agora, da nossa entrada agora de 2018 pra cá, acho que foi maior do que a passada. Eu também acho. Eu penso que agora a gente conseguiu, acho que até pelos trabalhos. Sim, a gente teve também, no final do ano de 2020, a gente foi convidar do nada, em casa, pra estar na casa do Carlinhos Maia, por uma música do Alessandro. Qual foi, Alê? Nada é para sempre. Nada é para sempre, amor. Ele tava ouvindo no carro e disse assim, gente, eu adoro essa música. Adoro essa música. Ninguém sabe onde é que tá esse cantor? Esse cantor tá na banda. Cadê o desejo de menina? Cadê não sei o quê? Quando eu abri, ele tava falando comigo no direct. E eu quase dei um piripaque. E aí, assim, ele disse assim, pronto, ó, gente, mandou um áudio pra mim, bem assim. Yara, ó, deixa eu te falar. Pronto, olha, você eu conheço, você é linda, rainha, tô feliz. E eu bem assim, meu Deus, não acredito. Não, você tem esse áudio aí? Tenho? Tá no meu celular, pega aí. Pega aí, deixa eu ouvir esse áudio. E aí, foi lindo, gente. E aí, ele falou assim, ó, deixa eu falar, tô montando um projeto aqui. Cara, ele é muito generoso, né? Muito incrível, bem assim. Eu tô montando um projeto aqui, gente, e aí, assim, vocês têm uma semana pra se organizar pra estar aqui. Caramba! E eu bem assim, corre! Todo mundo! Se não tiver, a gente faz agora! Peraí, eu vou descobrir agora como é que a gente faz. Foi incrível. E aí, assim, isso ajudou demais. Nossa! O baú foi muito visto, depois disso também, pra engajamento do nosso DVD. De quem foi a ideia do baú? Das nossas redes sociais. Foi do Alessandro, dessa pequena cabeça. Ele já pensava no baú antes dessa formação, viu? Só que ninguém nunca ouviu ele. Aí, assim, a criação do baú foi dele, a ideia do baú foi dele, só que a criação foi dos meninos todos, né? A gente foi vendo qual música encaixava melhor. Mas a ideia era o seguinte, a gente fazia um show e sempre saia... Tem muita música do Desejo que a galera canta. Então, sempre saia do show, eita, faltou aquela, faltou não sei o que falando. Tem que fazer um baú, pô. Não tem jeito. Porque não dá pra cantar... E, assim, a gente, hoje, nós fazemos 100% de Desejo de Menina. E é difícil. Nós não tocamos nada de ninguém. Tocamos as músicas que foram gravadas pela banda. Não, não, mas vocês não fazem nada que não seja autoral da marca. É, da marca, por exemplo. Sim, só toca Desejo. Tem música de Biafra, tudo mais. Tudo que a Desejo gravou. Tudo que a Desejo gravou. Dá pra fazer show de uma hora e meia, duas horas? Dá pra fazer três horas de Desejo ou mais. Sem cantar música de ninguém. Então, assim, a gente faz um show inteiro da banda. Quem vai curtir a Desejo hoje no show, vai ouvir a Desejo de Menina. Vai lá só pra ouvir a Desejo. Então, a galera quer ouvir a Desejo de Menina. Então, a gente faz um show inteiro. Canta mãe não sei o que. Não, só Desejo de Menina. Se você for, já tem já sabendo que você vai ouvir a Desejo até o final. E cana no rar. Não, não pode falar, né? Encontrou-se. Achei, achei. Olha aí, ó. Aí eu mandei pra ele. Carlinho, sou Iara Tchek, eu tô na Desejo de Menina, tô aqui. Aí ele mandou pra mim. Oi, amor, tudo bem? Vamos lá. Eu vou fazer mais uma semana de influenciadores reunidos numa casa da praia. A gente sempre leva alguma banda bem legal, nacional. Então, eu quero muito. Quem canta essa música, nada é pra sempre. Vocês cantam, né? Essa voz tá com vocês. Você eu conheço, sei que você é maravilhosa. Então, reúna aí a formação de vocês pra daqui a uma semana vocês cantarem lá pra gente. É legal, é uma audiência nacional. Fora os influenciadores que estavam lá. Sensacional, viu, cara? Aí eu mandei o áudio pra ele, do Alessandro cantando, ó. Esse cara é bom, viu? O que é esse cara? Ele mesmo tocou. O que é esse cara aí, velho? Ele mesmo tocou. Acordei ele com a chinelada na cara dele. Falei, levanta, levanta agora! Nada é para sempre, amor. Cara, que voz é essa, cara? Esse cara é lindo, hein? Olha o final do meu áudio pra Carlinhos, viu? E amanhã, quem sabe, amor, saberá uma paixão, uma aventura. Bom dia, Carlinhos! Bom dia, Carlinhos! Muito bom! Esse cantor tá aqui, sim. Que eu casei com ele, né, amor? Que eu não sabia ser nem nada. É isso, meu. Casei com ele que eu já sabia que no futuro você ia escolher ele. Aí, tá vendo? Olha! Que legal, hein? Cara, que bom. Daí ele mandou vários outros áudios e foi lindo. E pronto. E aí, saber que ele conhecia a nossa história foi muito incrível. Muito bom. E ele é o foda hoje, né, cara? Não tem... E é muito generoso. Do nada, ele me mandou outro áudio, bem assim, no outro dia. Yaga, sabe uma música que eu lembro? Que é lá? Yaga Tchê. Massiu Duca. Como é? Marreta e Planeta. Marreta e Planeta. Com desejo de menino. Marreta e Planeta. Qual era essa? Essa era aquela que você quer me falar. Rolou sentimento, é melhor parar, senão alguém pode. Nunca cantou no palco do Sabadão, né, Nélis? Nunca, nunca. Ah, não. Olha, eu tô muito feliz de recebê-los. Não, não, não. Era pra terminar o litro. Ah, não. Misericórdia. Eu quero te presentear primeiro com esse você vai tomar em casa, que é um casal Garcia da Ibir. É sensacional, maravilhoso. Eita, vai ter aí. Meu Deus, obrigada. Rapaz, vai ter até coisinha, hein? Hoje tem, hein? Hoje tem. É, ele disse pra eu tomar em casa. Hoje não vai ter nada. Hoje vai ter você dormindo, eu vou mandar até um vídeo pra ele. Ah, dormindo. Menino que tá fraquinho, ó. Você sabe como é que eu tomo, né? Calma, que ainda tem tempo pra descansar antes do show. Eu sei. Mas eu quero muito... Obrigado aí, Ibir, por ter mandado. Obrigada, Ibir, pelo presente. Valeu, Janaína. Valeu, Daniel. Obrigada, Janaína. Obrigado. Eu queria muito agradecer a vocês. A gente tá nesse projeto iniciando... Não, deixou o Alapê. E é um projeto de como vocês também, assim, de... A gente brinca que o... Brinca não fala a verdade. O nosso slogan que é do Piauí para o mundo. A gente tem muito orgulho de ser daqui e trabalhar pra mostrar as coisas e fazer parte de toda forma da desejo. Porque, pra quem não sabe, eu fazia um programa... É, que era um sabadão na Rede Mel Norte e, pô, vocês eram fregueses, né? Era. Nossa, era muito bom. Mas foi no início de tudo e tal. E eu tô muito orgulhoso, assim, de trazer essa história e a evolução profissional, mental. É muito massa, sabe? Sim, sim. Eu acho que a tranquilidade com que vocês têm de tratar essas coisas hoje vai evoluir muito. E é difícil ter uma marca com uma desejo no mercado que continua. Tanto é, por exemplo, se você olhar os grandes cases do passado, que continuam sendo cases, são shows caríssimos. Verdade. Porque tem público fiel. Você tem história. Você tem baú pra mostrar. Roupa nova, né? Você falou uma coisa muito bonita no começo desse podcast e que essa semana mesmo eu recebi um áudio muito bonito de uma fã que dizia assim, você fez parte da minha vida no momento mais difícil. O meu pai era muito seu fã. E ele se foi, eu não consegui te ver ainda, mas eu vou te ver em Fortaleza, ela disse. E ela disse assim, e eu vou levar ele comigo mesmo, que não seja fisicamente, mas eu vou estar lá e ele vai saber que eu estou lá e eu cresci ouvindo você. Então, assim, são 18 anos, até me arrepiei, são 18 anos de desejo de menina. São 14 da minha carreira aqui. Então, eu tenho muito orgulho. E você falou sobre o Piauí pro mundo. Eu tenho, você não sabe o prazer, o amor que eu tenho por ter sido escolhida pelo Piauí, por Teresina e sim por todos vocês piauienses que têm um carinho gigante por mim. Eu acho que todo mundo já sabia. A minha mãe é de barras, Piauí, né? E eu acho que todo mundo já sabia, assim, antes de eu contar. Tá explicado. Antes de eu contar, entendeu? Porque todo mundo dizia, essa menina. Então, olha, eu amo muito esse lugar e estou muito feliz, Yeldson, que você possa estar levando o Piauí pra um mundo, como você falou agora. E está levando com certeza. Já é assunto em muitos lugares e pra gente é um orgulho porque a gente conhece a sua história de muito tempo. E você é um cara que nunca parou. Você não para no tempo. Você não anda pra trás. Você é moderno. Você evolui. Você é foda. Eu acho que sucesso é plural e eu acho que se está acontecendo alguma coisa, é muito da nossa equipe. Sim. É um time muito foda que se propôs a isso, como vocês, e estão fazendo crescer esse negócio. Mas estou muito orgulhoso do que a gente conversou hoje. Acho que vai render muito. Sim, espero. Muito, muito e propositivo. Sim, eu ia falar agora. Espero que seja propositivo, né? Total. E assim, você falou sobre isso e é uma coisa que a gente bate muito lá na tecla da banda. Às vezes eu digo para os meninos, faz isso. Posta um negócio no seu story. Aparece um negócio aí do quê? Faça um TikTok. Não sei o quê. Brinco com os meninos lá, sobretudo, porque eu digo para eles assim, vocês não são a nossa sombra. Vocês não estão atrás da gente. Nós somos a Desejo de Menina. Esse é o nosso slogan atualmente. No show a gente diz, somos nós. A mais romântica do Brasil. Então somos nós de verdade. E quando eu digo somos nós, somos nós todos. A gente fez isso aqui praticamente de 2018 para cá, com o TC do zero, trazendo, claro, todo o legado que a Desejo de Menina já tinha, mas ressurgindo a banda, não só para viver de coisas antigas. Moderno, mas para trazer de coisas novas, a gente tem músicas altamente cantadas hoje no show, que foram músicas lançadas agora, seis meses atrás, um ano atrás. Então assim, a gente tem fã clube com o nome dessas músicas. E o legal é a gente ver galera de 15 anos, 16, 17, cantando as músicas. Dizendo, sou fã, chegando no camarim chorando. Eu sou muito fã de vocês, 14 anos. Eu penso assim, mulher, tu não tinha nem nascido. O que que aconteceu? Aí eu olho, eu fico pensando e a mina chega e fala assim, ei, tia Alessandra. Mas é tipo isso. É tipo isso. Eu ouço. E quando chega no camarim com a barbona assim, diz assim, eu ouço vocês desde pequenininho. Fica velho, meu. Aí eu venho assim, é o quê, menino? Como assim? Muitíssimo obrigado de coração por ter escolhido aqui ser o primeiro podcast de vocês participarem. Muito bom, muito bom. Obrigada. Agora deu pra contar a história. Primeiramente, ó, espaço maravilhoso, viu? Adorei aqui. Fantástico. Eu queria pedir só uma coisa, posso não? Um litro. Não, tira. Dá pra tirar os vídeos da parte que eu tô bebendo. Claro que não. Então não dá pra aparecer nada. Dá pra cortar essas partes aí? Vai ser só eu, tia. Vai ser só eu no vídeo. É, cara, muito bom. Obrigado mesmo, tia. Gente, equipe linda, parabéns. Parabéns, amigo. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Obrigada. E vamos marcar mais vezes. Eu tô apaixonada, adorei tudo, a gente amou. Já pede uma caixa de chivas pra gente aqui. Gente, pelo amor de Deus. Obrigado. Chama a turma pra se inscrever no canal, por gentileza. Por favor, gente. Peça logo, depois eu vou pra gente. Ativa as notificações, se inscreve no canal, tá? Compartilha pra todo mundo. Você que é forrozeiro nato, compartilha pra todo mundo esse podcast que tá do Piauí pra o mundo. E não só atingindo e dando espaço a gente do forró, como muita gente pelo Brasil inteiro que tem muita coisa legal pra contar pra vocês nesse podcast. Então, ativa a notificação, já faz o seguinte, se inscreve. E é o cast. E arrasa, e dá seu like lá. Manda pra roqueiro, pra tudo, regueiro, manda pra todo mundo. Eu quero nem saber. Manda pra todo mundo. E é o cast. Posso pedir uma coisa? Maguila, fala assim, desejo de mim, vai. Desejo de menino. Pressão! É, meu cara, no próximo dele. Dez segundos, hein? Dez segundos. Com quem você não faria fit? Ai, com quem? Eu não faria um fit? Meu Deus, vai era. Eu tenho que responder mesmo? Tem. Com quem eu não faria um fit com a Mirella e com o Lennon? Eu não faria um fit. Hoje não. E com quem você tem sonho de fazer e ainda não fez? Ai, eu tenho um sonho de fazer um fit com a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Eu sou doida pela Ivete. A única foto que eu tenho com ela é chorando. Mas assim, eu sou louca por ela. Eu amo a Ivete. Eu não sei contar essa história da Ivete, nem contei. E é isso. Aí também que a Ivete, não é o Luan Santana. Pô, teve uma história da Ivete que eu... Tá ligado, né? É outro podcast. É outro, depois eu vou contar essa história. Esse é outro. Fiz mó loucura, mano. Segura edição. Você viveu o lado do fã. Não pra ela, meu. Pois é, vocês viveram o lado do fã. Fiz mó loucura pra ela. Mas depois eu conto, no outro conto. Outro podcast. Tem quanto tempo de podcast já, gente? Aí, ó. Só duas horas e seis. Só duas horas e seis, gente. Caraca. Obrigado, gente. Que de coração, viu? Saúde, gente. Obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado pelo episódio. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Aproveita e assiste. O próximo EP que vai estar aqui em cima no card da descrição, tá bom? E eu não poderia deixar de ir embora escutando a voz da Yara. Desculpa, Alê. Não, não. Tá bom. Eu perdoa. Eu perdoa. Eu perdoa. A voz mais marcante da história do desejo de menina. Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar. Como escrever num papel que não cabe no céu. Não dá pra explicar tamanha a força de amar. Tamanha a força de amar. É o pração. Isso é? Desejo de menina. E desejo de menina. Você falou errado, Maguila. Poxa, Maguila. Valeu. E eu fico. Tamo junto. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado.